Boa noite para você que nos acompanha pela TV Câmara, pela TV TEC, canais 4 e 24 da NET e canal 60.2 UHF. Nós estamos ao vivo no plenário da Câmara Municipal porque daqui a pouquinho vai começar mais uma sessão ordinária da Câmara. Os vereadores já estão aqui no plenário, o público também comparece, então vamos acompanhar o que será discutido na pauta de hoje. O primeiro item é uma proposta de emenda à lei orgânica do vereador Cristiano Lopes. Essa proposta de emenda à lei orgânica será votada em primeiro turno hoje, lembrando que esse tipo de matéria precisa ser votada em dois turnos para ser aprovada de fato. E essa proposta de emenda à lei orgânica prevê a implementação de políticas públicas para proteção à primeira infância. A ideia é assegurar o desenvolvimento integral das crianças. O segundo item em pauta é um projeto de lei complementar do vereador Marcelo Gastaldo, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir faixa antiderrapante nas rampas. A norma já prevê a colocação de faixa antiderrapante nas escadas e o projeto amplia a exigência para as rampas também, com o objetivo de oferecer uma maior segurança aos usuários. O terceiro item é o projeto de lei complementar do prefeito municipal Luiz Fernando Machado, que institui o programa de pagamento incentivado de parcelamento administrativo. O objetivo é permitir a regularização dos contribuintes inadimplentes perante o fisco municipal. O quarto item em pauta é um projeto de lei também do prefeito municipal, que modifica a denominação de alguns cargos da Fundação Televisão Educativa de Jundiaí, a TVE, a nossa TVTEC. O quinto item é o projeto de lei também do prefeito municipal, que revoga duas leis já existentes para autorizar a sessão de área pública para a instalação de um batalhão da polícia militar. O sexto item é o projeto de lei do vereador Marcelo Gastaldo, que altera uma lei já existente para prever nas placas toponímicas informações sobre a pessoa homenageada, contendo data de nascimento, data de falecimento e um breve histórico da pessoa. O sétimo item é o projeto de lei do vereador Márcio Petencoste de Souza, o Márcio Cabelereiro, que autoriza a criação de área de lazer e encontro para jovens. Essas áreas de encontro deverão ser locais públicos e com facilidade de acesso ao transporte público. O oitavo item é o projeto de lei do vereador Wagner Ligabó, que institui nas escolas públicas e privadas o programa de mobilização e conscientização sobre a lei Maria da Penha, que será comemorado na primeira semana de agosto. Será realizado esse programa de mobilização na primeira semana de agosto. O nono item são três projetos de denominação. O primeiro é do Gustavo Martinelli, presidente da Câmara, que denomina a rua Florindo Gambini, a rua 1 do loteamento Chácaras de Recreio Terra Nova. O segundo projeto de lei de denominação é do vereador Marcelo Gastaldo, que denomina a rua Carmen de Oliveira, a rua 2 do conjunto habitacional Jundiaiel, no Jardim Novo Horizonte. E o último projeto de lei de denominação é do vereador Valdeci Vilar Matheus, que denomina a rua Presbítero Ezequiel Prado, a rua 6 do Parque Residencial São Miguel, no Jardim Santa Gertrudes. Desculpe, são quatro projetos. Não, são três mesmo. Agora, na sequência, temos o projeto do prefeito municipal, que estende denominações das vias públicas especificadas pertencentes ao município. Agora, antes de começarmos os trabalhos da sessão ordinária de hoje, vamos lembrar que amanhã tem audiência pública aqui no plenário da Câmara Municipal, onde será discutido o projeto de lei do vereador Antônio Carlos Albino, que prevê a contratação de um seguro-garantia na realização de obras públicas. Essa audiência pública será transmitida ao vivo pela TV, pela internet, e a gente convida você a acompanhar pessoalmente aqui no plenário, dar sua opinião, dar sua sugestão, porque a audiência pública é o momento de a população participar ativamente na construção dos projetos e das ideias para melhorar a nossa cidade. Então, vamos aguardar alguns instantes para o início da ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início dessa sessão ordinária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com 16 vereadores presentes, 3 ausentes sobre a proteção de Deus, está aberto a presente sessão. Solicito ao senhor primeiro-secretário, vereador doutor Paulo Sérgio, que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Só em questão de ordem, eu não consegui registrar minha presença, mas estou presente. Projeto de lei 12.632, barra 18, Marcelo Roberto Gastal, denomina a rua Miguel Latorre, a via pública situada ao lado da Avenida Emílio Antonon, na Chácara Aeroporto. Projeto de lei 12.633, Valdecir Vilar Matheus, institui o programa Júnior Violeta, de conscientização e prevenção à violência e ao abandono de idosos. Projeto de lei 12.634, barra 18, Romildo Antônio da Silva, altera a lei 8970, barra 18, que condiciona a soltura de pipas e brinquedos similares para prever destinação de área exclusiva para esse fim. O pipódromo. Projeto de lei 12.635, barra 18, Antônio Carlos Albino, denomina a rua Antônia Nieri, e as ruas 6 e 17, Luteamento Reserva Hermida. Projeto de lei 12.636, Cristiano Vec Castro Lopes, altera a lei 8.1.13, barra 13, que instituiu a política municipal de ciência, tecnologia e inovação e conselho e fundos correlatos para prever políticas públicas para startups. Projeto de decreto legislativo 1799, barra 18, mesa diretora, susta as resoluções UG Puma de URB 002 e 003.18, que alteram o plano diretor, lei 8.6.83, barra 16. Moção 154, Antônio Carlos Albino, repúdio da descriminalização do aborto. Moção 155, barra 18, Arnaldo Ferreira de Moraes, repúdio dos cursos de graduação na área de saúde na modalidade ensino à distância EAD em sua totalidade. Moção 156, barra 18, Valdeci Vilar Matheus, apoio aos empregados e aposentados da Empresa Brasileira de Correios Telegrafos, ECT, pela espera do empenho das estruturas políticas federais para mitigar os impactos danosos causados ao fundo de pensão postal e a seus planos. Lido, senhor presidente. A lista dos requerimentos de alçada plenário já foram distribuídos aos senhores vereadores. A lista dos requerimentos de alçada da presidência, das indicações, dos expedientes e das correspondências, recebida a disposição dos senhores vereadores. Essa presidência irá suspender os trabalhos por um justo motivo. E para que possamos, alguns minutos aí, conceder espaço à diretoria, à diretora-presidente do grupo em defesa da criança de câncer aqui de Jundiaí, o Grendac, a dona Aversi Útalo, que fará, falará sobre o combate ao câncer infanto-juvenil, denominado Setembro Dourado, mês em que todas as atenções se voltam para o alerta sobre os sinais e os sintomas do câncer infanto-juvenil. Então, estão suspensos o trabalho e peço à senhora Aversi que faça uso da tribuna. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar os senhores vereadores na presença, presidente da mesa, o senhor Marcelo Gastaldo, e agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, mas principalmente para saber o porquê da campanha Setembro Dourado, nós trouxemos um vídeo que eu gostaria de que todos prestassem um pouquinho de atenção a respeito. Bom dia, sou o diretor Lisandro. Bom dia, amigão. A gente vai precisar fazer algumas perguntinhas para esse teste. Pode ser? Pode. Para essa filmagem, a gente vai precisar que você acorde bem cedinho. E quando você acorda cedo, você acorda bem disposta ou acorda meio mal-humorada, cansadinha? Como é que é? Disposta. Cansada. Depende do dia. Já aconteceu de acordar com dor de cabeça ou enjoada, com vontade de vomitar? Isso já aconteceu? Vão ter filmagens que vão ser feitas na praia. Manchinha pelo corpo. Você tem alguma manchinha? Não. Não. Vai ter um momento do comercial que a gente vai precisar de um ataque de cócegas. Você tem cóceguinhas? Tenho, só se me pegar de surpresa. Posso ver? Pode. Embaixo do braço, tem? Posso ver? Não, não. Mais ou menos tem aqui, ó. Já percebeu em alguma foto que a senhora tirou, mesmo antiga, com flash, se a menina dos olhos tem alguma manchinha? Tá jóia, foi muito bem. Tá bom? Obrigado, viu? Agora vamos esperar o resultado aí do teste. Aí você vem comigo. Não faz a porta. O que seu filho fez agora não foi um teste para comercial, mas um exame para detectar sintomas do câncer infanto-juvenil. Uma doença que tem cerca de 70% de chance de cura se tratada precocemente. E eu não sou diretor de comerciais. Eu sou médico. E a notícia que você estava esperando é boa. Tá tudo bem com a pessoa mais importante do mundo pra você. Mas é esse tipo de exame que pode salvar a vida do seu filho e de milhões de outras crianças. Tchau. Pois é, a razão da campanha é justamente essa. O mês de setembro já vem sendo consagrado como período em que as atenções se voltam para o alerta sobre os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Trata-se, então, da campanha Setembro Dourado, cujo objetivo é alertar sobre o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, doença que, de acordo com dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, apesar de rara, se comparada ao adulto, já vem sendo considerada como a primeira causa de morte de crianças de 0 a 18 anos. Os sinais e sintomas podem ser confundidos com outras doenças comuns na infância. Por isso, o cuidado deve ser reforçado. Pediatras chamam a atenção para algumas características como palidez progressiva, dor óssea, dor nas articulações, inchaços, manchas roxas ou sangramento sem causa aparente, além de febre prolongada. É importante que a família fique alerta em relação a dores de cabeça diárias, matutinas, acompanhadas de vômito, alterações no equilíbrio, na visão, no andar e a presença de ínguas frequentes. Diante desses sintomas, o pediatra deve ser consultado. Também é importante que a família, especialmente as mães, fiquem atentas para sintomas que não existiam antes, como convulsões, alterações nos olhos, como estrabismo, por exemplo, e marcas em qualquer lugar do corpo. Além disso, perda de peso importante, sem explicação, deve ser investigada, bem como o comportamento da criança que deixa de brincar e só quer ficar deitada. É para essas crianças que existe o GRENDAC, a instituição que atua em benefício da população pediátrica de Jundiaí Região desde 1995. Há pouco mais de um ano, assumiu também o compromisso de manter o hospital da criança. Apesar de ainda estar atravessando uma situação extremamente difícil, estamos fazendo o possível e o impossível para que as crianças que vêm em busca de tratamento tenham o melhor atendimento graças ao apoio da comunidade de Jundiaí e região. Portanto, eu preciso também agradecer, primeiramente e sempre a Deus, e depois a cada um de vocês, que nos deram as mãos e acreditaram no nosso trabalho. Eu me lembro bem que há um ano atrás eu disse aqui mesmo que talvez aquele fosse o nosso último setembro dourado, talvez fosse a última vez que fizéssemos uma campanha de conscientização. E, graças a Deus, estamos aqui ainda. Assim, vamos aproveitar o início da primavera para repensarmos a forma de cuidar dos nossos sobrinhos, filhos, netos, ou, quem sabe, alunos, dos nossos alunos, uma vez que muitas crianças chegam ao Grendaque encaminhados pelos professores. Vamos procurar ter um olhar mais atento às suas queixas, mesmo que aparentemente insignificante, pois este olhar que, afinal, nada nos custa pode detectar um pequeno sinal que fará uma enorme diferença na vida futura dessas crianças. É melhor, não temos que nos arrepender mais tarde por não prestar a devida atenção numa queixa de alguém tão próximo por julgarmos uma coisa à toa, quando, na verdade, poderia ser avaliado com mais cautela essa queixa. Já ouvi mães comentarem pesarosas. Eles reclamavam, mas eu não dei muita importância, eu achava que era fita. Isso a gente escuta muito, algumas mães falarem. E hoje eu me arrependo. Pois, se eu tivesse visto antes, a terapia poderia ter sido mais branda. Provavelmente, o tratamento fosse o mesmo, mas para que ficar com essa culpa se a gente pode agir precocemente procurando tratamento? Não é melhor ter o pensamento de que sempre estivemos atentos aos melhores detalhes e fizemos tudo para acompanhar o crescimento dos nossos filhos da melhor forma possível? Eu acho que isso é muito importante, porque, afinal, quem ama, cuida. Era isso que eu gostaria de deixar como lembrete para vocês. Eu trouxe aqui alguns lacinhos dourados. Não vai dar para todo mundo, mas eu gostaria, através desse lacinho dourado, que todos se lembrassem que esse mês de setembro é o mês de conscientização em relação ao diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, uma vez que, quanto antes for feito o diagnóstico, mais chances de cura e mais rápido também. Muito obrigada a todos. Obrigado, dona Vecci. E não tenho dúvida que todos nós aqui ficamos muito contentes com o credenciamento do GRENDAC e é essa possibilidade de alcançarmos ainda mais as pessoas que tanto necessitam desse auxílio médico na nossa cidade. Então, vê-la aqui mais uma vez, abrindo o setembro dourado, eu sinto que, às vezes, o setembro dourado ainda não é tão divulgado e tão apoiado como algumas ações que são destinadas a alguns movimentos, tipo o outubro rosa, o novembro azul, passamos aí o maio amarelo, ainda sinto que nós precisamos de uma ação mais efetiva no setembro dourado. Ele é tão importante quanto as outras ações ou talvez até mais. Então, vamos ajudar a fazer esse trabalho de divulgação tão importante para que tenhamos esses diagnósticos precoce, para que realmente essas crianças tenham oportunidade de fazer esse tratamento o quanto antes e a gente sabe que o resultado é melhor e menos ofensivo às próprias crianças. Então, obrigado, dona Vecci. E essa casa sempre está à disposição de portas abertas para o GRENDAQ e também às entidades que assim achar interessado passar o seu recado. Parabéns por todo esse trabalho que o GRENDAQ faz, não só por Jundiaí, mas hoje faz pelo país. Obrigado. Os trabalhos estão reabertos. Questão de ordem. Questão de ordem. O governador Paulo Sérgio. Dedicar a sessão de hoje para a Lúcia Helena passar em Marques, falecida no último dia 25 do 8. Infelizmente, por conta dessa doença que ninguém consegue contornar o nosso câncer. e o senhor Aparecido Azevedo, o Fuinha, o pai do nosso ex-advogado aqui da Câmara, o doutor Murilo. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Vereador Rafael Toros. Senhor presidente, a morte é algo inevitável. Uma das certezas que possuímos na vida é que todos nós partiremos um dia. Perder uma pessoa querida é muito difícil. E não existe um modo de estar preparado para dizer adeus à pessoa que amamos. Dedico a sessão de hoje às estimadas famílias que perderam seus entes queridos. Apresento sentidas condolências pelo falecimento de Eugênio Piovesan, Lucimara Piovesan, Rodolfo Romanini e Eliseu Donizete Ziviani. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Vereador Dica. Eu gostaria de dedicar a sessão de hoje ao meu amigo Cadinho que faleceu hoje. Eu quero deixar aqui o meu pesar. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Vereador Cícero. Quero convidar a todos da Marcha da Consciência Negra de Jundiaí e região que estará com uma comissão de mulheres negras no interior representando a cidade de Jundiaí no encontro estadual de mulheres negras 30 anos eu vou que acontecerá nos dias 31 de 8 e dia 1º e dia 2 de setembro na cidade de Campinas contra o racismo a violência e pelo bem viver a comissão comissão de mulheres negras do interior de Jundiaí a Marcha da Consciência Negra de Jundiaí e quero aqui registrar também a presença da Marlene e o Reginaldo que são presidente da Marcha Negra da Consciência Negra de Jundiaí. Obrigado. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Arnaldo. Gostaria aqui de fazer uma homenagem ao grupo que chama-se Forró Pé de Serra que é o famoso Tião Preto. Então, na realidade eu estive semana passada com esse grupo lá no Parque de Corrupira que eles estavam fazendo animação lá para 70 senhoras da comunidade da Vila Hortolândia e então eu fiquei sensibilizado na questão do trabalho deles que eles fazem voluntariamente sem cobrar nada e tudo mais e fazer um apelo também aqui a público para que o nosso gestor de cultura o prefeito pudesse liberar alguns espaços públicos sem ter que fazer ofícios. Então, eles vão em praças tudo isso aí tem que ser feito ofícios antecipadamente. Então, como todos nobres vereadores o senhor presidente também conhece bem o Tião Preto a gente poderia estar fazendo aí um apelo também em conjunto com todos os vereadores para que eles não tivessem essa questão burocrática já que eles pregam aí um serviço muito bacana para a comunidade e sem custo nenhum para a prefeitura. E só para finalizar são sete integrantes do grupo que é o senhor José o senhor Timbinha o senhor Alvino o senhor Joaquim o senhor Dito o senhor Nasson e o Tião Preto que é o líder desse grupo aí que incentiva as pessoas aí na questão aí de música sertaneja e outras aí também então parabenizo o grupo aí e espero um apoio aí também dos nove vereadores para a gente abraçar a briga deles também muito obrigado senhor presidente questão de ordem senhor presidente questão de ordem vereador Rogério senhor presidente também queria aqui desejar essa sessão hoje para o assessor do meu amigo Albino o Anderson dos Santos né ele é assessor do Albino mas é meu amigo meu amigo de grandes datas aí nós já saímos muitos e um grande parceiro aí quer dizer a sessão para ele aí tá aí registrado vereador eu também poderia deixar de oferecer essa sessão a um amigo que infelizmente nos deixou na sexta-feira avô também de um grande amigo da família Clini seu Ercílio Clini que foi sepultado na sexta-feira eu também queria dedicar a sessão a esse grande homem do senhor Ercílio Clini solicito aos vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia do dia do dia Com 18 vereadores presentes, um vereador ausente, havendo número regimental, passamos a ordem do dia. Tendo a ata da 71ª sessão ordinária, realizada em 21 de agosto de 2018, permanecida à disposição dos senhores vereadores pelo pedido regimental, e não havendo pedido de impugnação e retificação, consideramos-la aprovada. Estão de ordem do vereador Valdeci. Peço a gentileza, senhor presidente, que o senhor antecipe para nós as denominações. Pedido verbal do vereador Valdeci, de preferência aos projetos de denominação PL 12.091-2016, 12.569-2018, 12.618-2018 e 12.629-2018. Pedido está em discussão, em votação. Obrigado. 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 Com 16 votos favoráveis, dois vereadores ausentes, a presidência que não vota está aprovada. A preferência... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador presidente dessa casa, Gustavo Martinelli. Senhor presidente, eu solicito a retirada do projeto de lei nº 12.091, 2016, de minha autoria, que denomina a rua Floriano Gambini e a rua 1 do loteamento Chacras do Recreio, no bairro Terra Nova. Em discussão, pedido de retirada verbal do vereador. Em votação. Com 16 votos favoráveis, dois vereadores ausentes, da presidência que não vota, está aprovado o pedido de retirada do PL 12.091, 2016, da autoria do vereador Gustavo Martinelli. Os projetos de denominação estão em discussão. Com a palavra o vereador Valdeci, Vilar Matheus. Boa noite a todos. Projeto de lei de nº 12.618, barra 2018, denomina Rua Presbítero Ezequiel Prado, a Rua 6 do Parque Residencial São Miguel, no Jardim Santa Gertrudes. Presbítero Ezequiel Prado, estarei lendo aqui a sua biografia. O Presbítero Ezequiel Prado nasceu em Jundiaí, no dia 17 de dezembro de 1953. Filho do casal Alcides do Prado e Carme Montes Prado. Como metalúrgico, atuou em empresa como a Clup, a Cífico, a Voit, tendo trabalhado ainda também no Jornal da Cidade e no Jornal de Jundiaí. No dia 6 de janeiro de 1970, aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador no culto de ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Templo Sede. E se tornou-se membro no dia 6 de setembro de 1970, através do batismo. Em 27 de abril de 1974, se casou-se com a irmã Cleusa Malaguti Prado, uma jovem que ele converteu para Jesus e discipulou, sendo agraciado com dois filhos, o Ricardo Malaguti Prado e Moisés Malaguti Prado. No dia 18 de novembro de 1980, foi consagrado a presbítero por imposição de mãos sob os cuidados do então pastor Eliseu Queiroz de Souza, para trabalhar como ministro do Evangelho. Assim, em 1990, assumiu o trabalho na congregação no Jardim Paulista, em Várzea Paulista, por um período de cinco anos, abrindo pontos de pregação no Jardim América I, América II e América III, deixando um grande legado para a glória de Deus. Hoje, havendo grandes congregações da Assembleia de Deus em templos próprios nesses bairros, faleceu no dia 13 de julho de 2018, aqui em Jundiaí, sendo velado no velório municipal da Mastor Fernandes, onde compareceu líderes religiosos, autoridades municipais, centenas de amigos e familiares para prestar as homenagens finais. homem íntegro, fiel à família e à fé cristã. Por essas razões, merece essa homenagem. Quero aqui também agradecer os filhos, e a esposa, por ter permitido a nós encaminharmos esse projeto de lei. Então, para nós, eu quero dizer aqui, Moisés, Ricardo, a nossa irmã Creuza, também, as noras, que concederam para nós essa oportunidade. Moisés, Ricardo, em especial, muito obrigado por essa, deixar nós fazermos essa homenagem. Então, quero dizer mais um pouquinho aqui, também quero citar que tive a oportunidade semelhante e também, senhor presidente, nobre vereador Marcelo Gastaldo, que está na presidência de essa casa nesse momento. Em 2013, através do projeto de lei 11.325, barra 2013, que se tornou lei municipal 8.069, de 2013, o pastor Alcides do Prado, filho, irmão mais velho, do presbítero Ezequiel do Prado, dando o seu nome à Avenida 1, do loteamento Parque Residencial São Miguel. E agora, através de uma permuta com o nosso nobre vereador, Dica Chique Chique, ali também do bairro do Santa Gertudes, nobre vereador, foi muito gentil gentil da sua parte, em trocar, permutar essa rua comigo, aonde eu te agradeço, nobre vereador, porque ficou muito bom. Então, a rua agora, ela se estende ali com os dois nomes e dois irmãos, pessoas íntegras, pessoas da nossa... fica até difícil eu falar, duas pessoas muito queridas, o pastor Alcides e agora o presbítero Ezequiel do Prado. Eu tenho a família aqui na minha frente, eu estou aqui fazendo bastante esforço para não me emocionar, mas homens e Deus, os dois, dois irmãos, sempre que conversava com os dois, tanto o pastor Alcides como o Kel, o Ezequiel do Prado, o presbítero Ezequiel, Nobre Presidente, mais uma vez, cito o vosso nome para estar aqui com os demais colegas, pedindo esse apoio, nos apoia nesse projeto de lei, nesse momento, votando a favor dessa denominação. Então, família Prado, família Prado, muito obrigado por ter concedido para nós essa oportunidade. Eu aqui encerro as minhas palavras. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Valdeci. Peço ao presidente Gustavo que assuma a presidência. Os projetos de lei de denominação continuam em discussão. Tem a palavra o vereador Marcelo Gastau. Obrigado, senhor presidente. O público que nos acompanha. Queria cumprimentar também as famílias aqui nessa noite homenageadas. Parabéns ao vereador Valdeci pela indicação. Família Prado, nessa noite. E eu não poderia deixar também de falar sobre a pessoa, a senhora Carmen de Oliveira, que receberá assim que é aprovado nesta casa a perpetuação do seu nome numa rua localizada ali no conjunto habitacional Jundiaí-L, no Novo Horizonte. Dona Carmen, que é nascida em Jundiaí, em 31, e nos deixou este ano, infelizmente. Dona Carmen, nascida em Jundiaí, filha de Ângela Rosa Batista de Oliveira e Agostinho de Oliveira, era solteira, cursou o primário no grupo escolar, conde do Parnaíba, e o ginasial e contabilidade na escola Padre Anchieta, também aqui de Jundiaí. Seguido do curso normal na escola campineira, e foi a primeira jundiaiense a estudar na escola de sociologia e política de São Paulo, formada em direito pela Pontífice Universidade Católica de Campinas. Realizou inúmeros cursos de especialização, destacando-se direito da família, do trabalho, e também estudou psicologia, entre outros cursos. Pessoa que se dedicou aos meios da educação, ela que foi educadora social, do que nós conhecemos muito bem, do SESI, Serviço Social da Indústria, onde desempenhou cerca de 40 anos com ênfase em cursos de orientação do trabalho, supervisão empresarial, de formação geral e a sociedade, e também exerceu a advocacia trabalhista e da família. Também teve várias ações sociais sociais e pertencia a várias entidades e várias associações religiosas, entre as quais podemos citar a imandade do Santíssimo Sagrado, Sacramento, o apostolado da oração, a Legião de Maria, compondo também a diretoria e ministro da Eucaristia, pianista e como descendente de italianos, apreciadora da boa música. Ela que sempre se dedicou à vocação que foi lhe dada, que era principalmente de ensinar, através do primeiro maior, que era de ser professora, e ela sempre passou uma mensagem de amor e principalmente o temor a Deus e principalmente a alegria de viver. Mesmo nos últimos anos, dentre nós, sempre preservou esse amor ao próximo e a dedicação de ensinar aqueles que mais precisavam e também um trabalho muito grande na questão social do nosso município. Por esse motivo, eu me sinto muito honrado de poder através dessa singela homenagem que a Câmara fará, denominando uma rua para perpetuarmos o nome de Dona Carmen de Oliveira em uma das ruas aqui da nossa cidade. Queria agradecer as pessoas que fizeram o nosso encaminhamento aqui para que pudéssemos fazer essa biografia. Ela que não tinha uma família muito grande, como vocês viram aqui também não tinha filhos, mas ela tinha muitos amigos e quem me procurou para fazer essa homenagem foi a amiga dela que hoje mora no litoral, a Maria Aparecida, ao qual eu quero agradecer por ter feito essa indicação, sem dúvida alguma, alguém que merece todo o nosso apreço e também poder homenageá-la e de uma forma inclusive também garantir o endereço a essas pessoas que fazem lá moradia hoje lá no residencial. Então peço aos senhores pares que nos ajudem dando o voto favorável também a esse projeto de denominação. Obrigado, senhor presidente. Os projetos de lei de denominação continuam em discussão, em votação. Obrigado. Com 17 votos favoráveis, um vereador ausente e esta presidência que regimentalmente não vota, mas se votasse votaria favoravelmente. O projeto está aprovado. Quero aqui parabenizar as famílias, cumprimentá-los e o nome dos familiares vão perpetuar em nossa cidade. Parabéns aos vereadores Marcelo Gastaldo e Valdeci Vilar Mateus, autores dos projetos de lei de denominação. Próximo item, proposta de emenda à lei orgânica número 139 de 2018 do vereador Cristiano Lopes. prevê implementação de políticas públicas para proteção à primeira infância. O projeto está em discussão. Qual a palavra, presidente? Tem a palavra o autor, o vereador Cristiano Lopes. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o público presente, a todos que nos acompanham pela TV, aos vereadores. Hoje nós trazemos aqui o tema criança e vou passar rapidamente um material produzido pela nossa competente equipe da TV Câmara para mostrar como esse texto foi construído. Agradeço ao presidente Gustavo Martinelli que de forma republicana permitiu a apresentação desse vídeo que foi reproduzido aqui pela nossa pela nossa casa. Então eu pediria aqui que apagassem as luzes para que a gente possa acompanhar o vídeo. Nesta segunda-feira, especialistas e sociedade debaterão políticas para a proteção da primeira infância que compreende os seis primeiros anos de vida da criança. O foco da discussão foi a proposta de emenda da lei orgânica elaborada pelo vereador Cristiano Lopes. No plenário, autoridades no assunto contribuíram com a discussão. O juiz da vara da infância e da juventude de Jundiaí, Jefferson Barbintorelli, falou sobre a importância de criar mecanismos para garantir os direitos das crianças. No meio de tantas notícias tristes para a primeira infância, nós nos alegramos em saber que temos de outro lado pessoas preocupadas na proteção da primeira infância, pessoas preocupadas em se criar uma legislação no município de Jundiaí capaz de proteger ou pelo menos de contribuir com a proteção da primeira infância, das nossas crianças. Educadores e profissionais ligados ao desenvolvimento infantil ocuparam o plenário e o púlpito para dar suas sugestões. Um exemplo foi Sônia Nogueiro da Pastoral da Criança de Jundiaí. E toda preocupação com a criança ela se inicia na gestação. Se você tem uma boa, um bom pré-natal de qualidade, você já inicia ali o trabalho do desenvolvimento da criança. A audiência pública contou com a presença dos vereadores Fawaz Tarra, Rafael Antonucci, Valdeci Vilar Matheus, Wagner Ligabó e Ed Carlos Vieira, que manifestaram apoio à proposta. A cidade de Jundiaí é uma cidade tão rica como essa, precisa de um projeto desse, precisa estar regulamentado isso no município. Cristiano Lopes garantiu que todas as sugestões apresentadas na audiência pública são bem-vindas. Todas as sugestões serão analisadas do ponto de vista jurídico e técnico para serem incorporadas ao texto base. Acredito que saímos desta audiência com uma discussão de altíssimo nível e com certeza de que estamos dando mais um passo para a construção de uma cidade mais inclusiva. mais uma vez agradeço a equipe da TV Câmara em nome da Patrícia e do Renê a qual estendo o agradecimento a todos os demais membros da equipe que nos ajudaram a construir essa audiência pública que nós trouxemos aqui um pouco para que todos pudessem ter o conhecimento. E desta forma hoje esta casa essa legislatura os vereadores que aqui estão olham para essa questão da primeira infância com a urgência e o carinho que o tema requer. Hoje os vereadores aqui estão 28 anos depois promulgando nossa lei orgânica debate diálogo com a sociedade jundiaense e dão uma resposta concreta assumindo a corresponsabilidade do poder público com a família e a própria sociedade nos cuidados e proteção das nossas crianças. Cada criança importa não só aos pais e familiares mas para todos nós sim é também nossa responsabilidade que elas cresçam saudáveis e felizes é dever do poder público criar condições para que elas tenham o necessário para crescer em todos os aspectos do ser e não apenas no ter. A aprovação desse projeto é fundamental porque ele servirá como base de implantação de todas as ações e políticas públicas que o município desenvolverá ao longo dos próximos anos para o atendimento de nossas crianças. Esse texto teve ampla participação através de reuniões audiência pública e tem uma grande consistência pois foi pacto pactuado com diversos atores da sociedade que atuam na causa. As emendas apresentadas nasceram desses debates e fico muito feliz com a melhora que elas proporcionam ao texto inicial. Repito, é uma votação histórica pois depois de 28 anos da promulgação da nossa lei orgânica finalmente a proteção à primeira infância entra como política prioritária de Estado e não apenas de governo. E gostaria muito de aproveitar essa oportunidade também agradecer a comissão de saúde aqui desta casa presidida pelo vereador Valdeci Vilário Matheus ao doutor Wagner de Gabó ao Arnaldo da farmácia ao Cícero da saúde ao Rafael Antonuz que são membros da comissão de saúde que contribuíram para que essa lei pudesse estar aqui hoje sendo votada nesse primeiro turno já que trata de uma emenda à lei orgânica do município e ela precisa de três quintos para ser aprovada doze votos e também serão votadas em dois turnos então desta forma peço o apoio dos nobres vereadores para esse tema tão importante que a cidade está debatendo e que essa casa fez esse papel de forma brilhantemente com a parte ao vereador Paulo Astana Gostaria de parabenizar a propositura do projeto excelente iniciativa conte com o meu apoio estive aqui na audiência foi um debate muito rico muito legal eu sou muito favorável a audiência as debates discussões a gente só tem a ganhar e eu recentemente nós discutimos aqui na casa o projeto do ultraprocessado que regulamentava a exposição na gôndola infelizmente o projeto acabou sendo rejeitado pelo prefeito teve o veto e a câmara acabou mantendo infelizmente mas fico feliz pela discussão também que nós levantamos de proteção as nossas crianças principalmente ao tanto de propaganda que se fazem maciçamente em cima dessas crianças mas mais uma vez conto com pode contar com o meu apoio parabenizo e que possamos cada vez mais discutirmos aqui nessa casa políticas públicas para a proteção da primeira infância parabéns até porque a sua contribuição dentro da audiência pública está contemplada hoje dentro das emendas que nós também votaremos na sequência após aprovação ou não desse projeto com a palavra de Carlos vereador Cristiano acompanhei a audiência acompanhei também a sua a sua boa vontade e da sua equipe de colocar esse projeto em votação a primeira infância nada mais é do que é ali que nós perdemos muitas crianças mas ali também ganhamos muitas crianças e a proteção ela tem que acontecer a gente sabe que a gente perde a gente já teve casos esses dias aí de criança de oito e dez anos ela simplesmente a gente perde algumas dessas crianças para o tráfico de droga para a prostituição e uma série de coisas que falta talvez estrutura familiar falta mais suporte do poder público e uma política municipal de apoio à primeira infância vem garantir que a gente possa ter uma cidade melhor as regiões mais vulneráveis da cidade ganham muito com isso e é resultado a curto médio e longo prazo que vai contribuir muito para o desenvolvimento da cidade vai contribuir muito para a gente combater muitas coisas ruins que tem na cidade de Jundiaí que atraem as nossas crianças então você está de parabéns conta com meu apoio mais uma vez meu voto porque isso vai ajudar no desenvolvimento dessa cidade que o resultado a gente vai ver no longo dos anos e é talvez ele seja um pouco lento mas que vai acontecer e vai ter muitos bons resultados para a nossa cidade e principalmente para as nossas famílias obrigado obrigado Ricardo uma parte vereador com a palavra ao Márcio Pentecoste Márcio Cabrileireiro quero parabenizá-lo pelo projeto é um projeto maravilhoso e a primeira infância é onde as crianças aprendem mais é onde tem que ter mais mais cuidados dos pais na escola e eu vi aqui também que você colocou também no seu projeto prioridade de investimento público a promoção de justiça social qualidade inclusão sem discriminação garantindo isonomia no acesso a bens e serviços que atendam as crianças então é um projeto maravilhoso tem que ser colocado mesmo tem que passar pela essa casa e quero parabenizar cada vez que você põe um projeto aqui é um projeto de alto alcance para a população e conta com o meu apoio permite uma parte obrigado o meu tempo está se esgotando aqui gostaria que se puder usasse aqui a tribuna peço o apoio aos nobres vereadores obrigado peço a palavra o Paulo Sérgio projeto continua a discussão tem a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins senhor presidente seus vereadores público que nos assiste nos ouve também votarei favoravelmente a essa PELOG proposta em meio da lei orgânica de Jundiaí lembrando também que se abriu um leque muito grande agora e haverá uma enxurrada de PELOG instituindo por exemplo a implementação de política pública para terceira idade para segurança pública então parabéns até por abrir esse leque para nós para que possamos discutir e mudar nossa lei orgânica nesse sentido de instituir políticas públicas não seria necessário caso o executivo não digo nem da atual mas todos os que passaram já tivessem instituído essas políticas mas é de grande notoriedade parabéns que saia esse projeto pela câmara e agora a gente vai ter também uma abertura de leque com uma enxurrada de PELOG de instituição de políticas públicas para tudo para saúde no caso ligabob segurança no meu caso terceira idade deficientes deficientes não pessoas com mobilidade reduzida etc então agora temos vereador Douglas temos um grande leque de leis agora de PELOG que a gente pode mexer que são legais e funcionais a questão de a parte pois não até para complementar a sua colocação nós estamos falando de uma lei orgânica do município de mais de 28 anos ela é da década de 90 é uma é uma lei orgânica que precisa ser atualizada em vários temas eu acho que você está dizendo eu tenho uma coerência muito grande não é que a gente abre um leque eu acho que são temas que são importantes que precisam ser debatidos aqui nessa casa várias vezes eu ouvi de pessoas que essa casa não tem falado de assuntos importantes muito pelo contrário a gente internamente acaba debatendo vários assuntos como foi esse caso da primeira infância e não isso não significa que outras não poderão vir eu acho que tem que vir eu mesmo tenho estou preparando o plano municipal de desenvolvimento econômico que eu acho que é muito importante para a cidade e eu não vejo que essa casa não deva muito pelo contrário todos os vereadores aqui estão trabalhando eu acho que não sou eu que estou abrindo não o Paulo eu já ouvi aqui da comissão da saúde já discutindo esse assunto e outras com certeza também debaterão e eu acho que cabe a nós esse papel de voltar com os sistemas trabalhar essa esta lei orgânica que é uma lei já muito defasada e que precisa ter os temas debatidos aqui na nossa casa é como a senhora excelente falou é uma lei anacrônica já muitas coisas precisam ser reajustadas essas programações os PELOG de políticas públicas instituição de política pública tem muita coisa a ser feita pela comissão de saúde comissão de segurança comissão eventualmente para terceira idade para pessoas com mobilidade reduzida e isso vai acarretar realmente uma grande enxurrada de leis legais duas vezes legais legais e legais e condicionais parabéns votarei favoravelmente espero que os demais vereadores cada um na sua área para que ninguém apresente 82 PELOG de uma vez só vereador Douglas cada um na sua área posso apresentar para começar a estruturar melhor essa lei orgânica tão anacrônica tão idosa que precisa ser remodelada concede uma parte pois não vereador Douglas aproveito a oportunidade para parabenizar o vereador Cristiano Lopes dizer que na ocasião da audiência pública não pude estar presente porque já tinha previamente um compromisso em minha comunidade porém entrei em contato com o vereador parabenizei pela iniciativa dizendo que eu não poderia estar presente mas que poderia contar com o meu apoio uma lei muito importante para o nosso município e que traz à tona aqui a necessidade de nós trabalharmos políticas públicas na implementação da primeira infância mas sobretudo também na garantia da vida desde a sua concepção nós estamos tratando dessa possibilidade de descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação algo que cientificamente já foi comprovado que é uma vida humana desde a concepção então traz à tona aqui toda a nossa bandeira em preservação da vida e a luta pela família muito obrigado obrigado senhor parabéns vereador Cristiano alguém pediu? vereador Cícero obrigado quero dar os parabéns aí Cristiano peço desculpas também que no dia não deu para me comparecer na audiência pública mas a gente vê aí que a gente tem a proteção de políticas públicas para a proteção da primeira infância que nossas crianças são o amanhã é o Brasil do amanhã então nós temos que aplicar mesmo sobre a proteção da primeira infância que isso aí é o futuro do nosso país nós temos então quero dar os parabéns mais uma vez ao Cristiano Lopes por essa iniciativa obrigado meu nome obrigado e lembrando aqui que nem o vereador Cristiano falou que não é tão simples assim isso não é só a instituição de uma PELOG mas aqui explica o que é a primeira infância dos 0 aos 6 anos explica o que emanará dessa política pública tais como as diretrizes no desenvolvimento integral abrangendo todos os aspectos de personalidade etc, etc, etc então não é simplesmente isso que a gente tem que saber a implementação de um PELOG no sentido de só implementar um programa mas sim toda uma estrutura que vossa excelência fez de mostrar o que é a primeira infância e o que precisa ser mexido nessa lei nossa tão antiga tão anacrônica tão entre aspas fora de moda com muitos assuntos a serem discutidos inclusive esse nicho que deverá ser abordado por todos os vereadores uma vez que a implementação de uma PELOG foi considerada legal constitucional e em outros tocantes saúde, educação segurança, terceira idade mobilidade reduzida etc muito importante começarmos a renovar essa lei orgânica principalmente nessa legislatura obrigado senhor presidente uma questão de ordem antes de eu terminar senhor presidente uma coisa simples que eu tomei conhecimento eu ia falar com a dona Versi mas não consegui eu queria aqui mencionar uma ONG pessoas de Jundiaí um trabalho totalmente desprovido de qualquer efeito econômico que se chama Films Encantados eu não sabia que era de Jundiaí pediria aos senhores vereadores que pudessem entrar em contato e ajudar elas fazem aquelas peruquinhas para as crianças com câncer de extrema necessidade por isso que eu estou colocando aqui peço até eu sei que o jornal está de mal de mim mas não precisa mencionar meu nome mas menciona essa entidade essa entidade Santiago que deve ser incrementada e devemos dar um start para que possa ter algumas coisas elas tem um fio de linha especial e fazem a peruquinha para as crianças com câncer então eu pedi aos vereadores que agregassem a isso que a imprensa pudesse falar sobre essa ONG elas trabalham todas as quartas-feiras no salão paroquial da igreja da Vila Arens e a gente tem que incrementar vereador Ligabó não é só para falar que realmente o trabalho é muito muito importante muito bonito a Mara quem coordena eu já visitei eu contribuo com eles mensalmente e vale a pena porque além da maravilha que é porque as crianças pedem para fazer peruquinha de super herói isso é muito bonito e serve como uma terapia tem um monte de senhoras lá que é feito ali na Vila Arens na igreja da Vila Arens e é um projeto muito bacana eu acho que todo mundo deveria conhecer e colaborar que vale a pena porque a Mara é uma guerreira essa a coordenadora do projeto obrigado Paulo obrigado também lembrando que a Roberta faz parte trabalhou aqui na Câmara é uma jornalista pediria que os vereadores entrassem em contato e ajudassem com novelos de lã e que a imprensa apesar de mal de mim mas JJ só e pudesse extravasar essa campanha que possa ser feita obrigado senhor presidente e obrigado senhores vereadores senhores vereadores eu peço nobres parlamentares se ater ao tema do projeto o projeto continua em discussão tem a palavra o vereador Marcelo Gastal senhor presidente vereadores podia deixar de subir a tribuna parabenizar o vereador Cristiano Lopes não quis interrompê-lo no seu pronunciamento até porque estava atentamente ouvindo parabenizar também pela apresentação da audiência pública foi muito bem participativa e inclusive os depoimentos de pessoas que realmente sabem e fazem parte do contexto então desejar parabenizar por essa iniciativa nós temos no mês de agosto um programa a nível estadual que é de primeiríssima infância inclusive foi apresentado recentemente aqui no Politiama que fala da primeiríssima infância porém no nosso município não tínhamos aí algo que estivesse incluído na nossa lei orgânica como foi dito aqui uma lei orgânica de quase 30 anos e sem dúvida alguma precisa em alguns momentos serem inseridos alguns artigos para que a gente possa torná-la cada vez mais atualizada a lei orgânica do município para quem não sabe é uma das mais importantes leis ela na verdade é a constituição que rege as leis do nosso município e implementar isso na lei orgânica é a garantia que essa discussão será feita durante os próximos anos isso é da grande importância porque nós sabemos que é na primeira infância que as crianças passam por um processo de desenvolvimento muito importante influenciados pela realidade em que está inserido entre todos esses processos tem o crescimento físico o amadurecimento do cérebro a aquisição dos movimentos o desenvolvimento da capacidade de aprendizado e a iniciação social e afetiva então está comprovado através de estudos que é nesse período de zero a seis anos que as pessoas que as crianças inserem na sua vida transformando inclusive a sua personalidade para o que ela será nos anos seguintes então dá importância de fazer essa discussão nesse momento criar políticas públicas voltadas a esse público que aí a formação principal é até os seis anos acho que várias ações posterior a essa data são importantíssimas mas eu vejo a maior importância nesse nessa faixa etária que são do zero aos seis anos inclusive um depoimento de uma das pessoas que estiveram na audiência pública eu não vou lembrar qual entidade mas a Sônia né que falou com muita propriedade e entrou numa questão importantíssima embora seja de zero a seis também a gestante o feto também já entra no processo né do embrião que entra no processo de de conhecimento e de percepção daquilo que tem ao seu entorno então essa importância no meio que esse esse feto também vive então a importância de estarmos aqui discutindo um projeto nessa magnitude e que infelizmente como foi bem dito pelo vereador Douglas uma preocupação muito grande que nós devemos ter dessa abominação que estão querendo fazer de implantar a descriminalização do aborto até a décima segunda semana isso é uma atrocidade que estão querendo fazer e eu queria parabenizar o vereador Douglas que fez essa discussão semana passada inclusive apresentando moções nesse sentido e parabenizar o vereador Cristiano que encontrou um mecanismo importantíssimo estamos aqui votando em primeiro turno haja vista que precisa ser votado nos dois turnos a questão da lei orgânica mas que temos uma discussão e principalmente ter um artigo que fala sobre a primeira infância no nosso município através da nossa lei orgânica parabéns vereador e conto e desejar com o apoio desse vereador obrigado senhor presidente projeto de contínua discussão em votação quanto dá 34 mil quanto bom hein o que que Com 17 votos favoráveis, o vereador ausente, o projeto está aprovado. Temos a emenda de número 1 em discussão, em votação. Com 16 votos favoráveis, a emenda está aprovada. Temos a emenda de número 2 em discussão, em votação. Com 15 votos favoráveis, está aprovada a emenda de número 2. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Cristiano Lopes. Queria agradecer aos vereadores pelo apoio, pela votação. Esclarecer que as emendas, novamente, surgiram em um debate aqui da nossa audiência pública, que incluiu alguns parágrafos dentro da proposta. E também a outra emenda que surgiu nos debates aqui, entre os vereadores, que também incluiu o texto, alguns parágrafos dentro do texto. Então, a participação de todos foi importante na construção. E, mais uma vez, agradeço a todas as entidades e ao doutor Jefferson Barbim, que esteve presente aqui conosco na audiência pública. Obrigado, presidente. Próximo item, projeto de lei complementar. Questão de ordem, vereador Romildo Antônio. Senhor presidente, eu quero registrar a presença aqui do Walter, o Voltão. Lá do residencial, uma liderança, saiu o candidato na última eleição. E também gostaria de registrar também a presença do Murilo aqui, que faz um trabalho junto com o Márcio Morae, que faz um excelente trabalho na Lipub. Então, quero registrar e também agradecer o trabalho que o Márcio vem fazendo, junto com o Anderson, conhecido mais por lixão, que desenvolve também um excelente trabalho na área de eventos. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Leandro Palmarini. Só para falar do resultado do 11º mutirão de castração da ONG Bicho Legal, que foi no Colégio Pedro de Oliveira, em que 150 animais da população de baixa renda foram castrados, identificados e a população assistia a um filme com dicas de alimentação, dicas de saúde para o dia a dia. E o próximo mutirão, o 12º, será no bairro Medeiros, na Agrolipe. As inscrições no dia 1º, agora, no sábado, agora, das 9 às 11 da manhã, para mais um mutirão em que os animais serão castrados, identificados e a população assistirá a um filme sobre posse responsável. Então, fica aqui a dica para as pessoas que realmente precisam de uma castração a baixo custo. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cícero Camargo. Quero agradecer ao diretor e ao presidente do DAE, senhor Eduardo Palhares, e principalmente o encarregado, que esteve lá na Rua Bom Jesus de Pirapora, nesse domingo de manhã, trabalharam o dia todo lá no domingo de frio, no último domingo, lá na Rua Bom Jesus de Pirapora, próximo à barbearia de Ibeazim, que foram trocadas as antigas galerias de esgoto, que vazavam ali com frequência, próximo ali à Banco do Luiz, com muito mau cheiro. Então, quero agradecer ali, e foi através que agradece também a população nossa lá do bairro, nossa região da Vila Caminha. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Ed Carlos Vieira. Queria também agradecer aqui a presença do Tião Capeta, do Residencial Jundiaí, que está aqui em cima, grande liderança lá na região, e o Walter, que o Romildo já acabou de citar aqui. Obrigado. Próximo item, projeto de lei complementar, número 1011, de 2017, do vereador Marcelo Gastaldo. Altera o Código de Obras e Edificações para exigir faixa antiderrapante em rampas. Projeto está em discussão. Tem a palavra o vereador Marcelo Gastaldo. Sr. Presidente, por que nos acompanha, volto mais uma vez a essa tribuna, agora para falar sobre um projeto de lei de minha autoria, na verdade, um projeto de lei complementar, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir faixas antiderrapantes em rampas. O objetivo principal é estabelecer proteção nas rampas e também maior segurança aos usuários de escadas e rampas, uma vez que o revestimento do piso da superfície lisa contribui para que não aconteça ocorrência de acidentes. E essa norma, na verdade, ela prevê a colocação de faixas antiderrapantes nas rampas, uma vez que para as escadas, hoje nós já temos uma lei específica falando sobre a obrigação de se colocar aquelas tiras antiderrapantes nas escadas. Então, nós estamos incluindo no Código de Obras também a obrigatoriedade de se colocar nas rampas de acesso também, uma vez que, principalmente quando o piso está úmido, aí o risco de acidentes ainda é maior. Então, criando essa obrigatoriedade, muitos já o fazem por questão de implementar a maior segurança no acesso às suas lojas, à área comercial, algumas igrejas já se utilizam disso, a própria Câmara Municipal, na sua rampa, já fez a aplicação dessa faixa, mas como não é a obrigatoriedade, muitos não o fazem, e aí gerando uma área de risco muito grande, principalmente as pessoas com mobilidade reduzida, que usam, inclusive, bengalas, enfim, pessoas com menor mobilidade de locomoção. Então, eu creio que essa medida irá garantir ainda mais a proteção e a segurança dessas pessoas, e todos, enfim, que se trafegam por essas rampas de acesso. Então, esse que é o objetivo principal desse projeto, foi adiado por algumas vezes no sentido de podermos receber mais alguma indicação, ou, enfim, alguma sugestão ao projeto, como não houve nenhuma manifestação de entidades, nem o munícipe para acrescentar ainda mais algum artigo, uma vez que é muito simples, ele só inclui no projeto que está sendo proposto agora, também incluir essa faixa de segurança aí, de antiderrapante, também nas rampas de acesso. Então, peço aos senhores vereadores que deem o voto favorável para que possamos implementar, garantindo, através de lei, que isso seja respeitado na cidade de Jundiaí. Obrigado, senhor presidente. Projeto continua em discussão. Então, em votação. Obrigado. 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 Com 15 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Próximo item, o projeto de lei complementar 1039-2018, de autoria do prefeito municipal, institui o programa de pagamento incentivado de parcelamento administrativo, o PIPA, e revoga a lei complementar 552-2014. O projeto está em discussão. Em votação. Obrigado. 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 Com 13 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Leandro Palmarini. Só parabenizar o secretário, o gestor José Antônio Parimosker e o prefeito Luiz Fernando por esse projeto enviado a essa casa, muito importante, possibilitando a população que tem dívidas de SS e PTU aproveitarem esses benefícios com esse PIPA 4. Então, parabéns aí ao prefeito, ainda mais se levarmos em conta a situação econômica do país. Então, é um projeto que vem ao encontro das necessidades da população jundiaense. Muito bem, vereador Leandro, na justificativa do projeto, dívidas têm um desconto de 80% da multa moratória, 60% de juros, 10% dos honorários advocatícios, em 12 parcelas mensais e consecutivas, com os seguintes descontos, 40% da multa e 30% dos juros. Então, um projeto que vem ao encontro da necessidade, muitas pessoas estavam reivindicando esse projeto, que entrasse na pauta aqui da nossa Câmara Municipal. Questão de ordem, vereador Valdeci, Vilar Matheus. Também quero parabenizar o José Antônio Parimoski, o nosso prefeito, excelente projeto, o PIPA 4, como falou o nobre vereador Leandro Palmarini, nós estamos aguardando, nós, jundiaense, estamos aguardando, por isso, nós precisávamos desse parcelamento, desse desconto, o governo federal também fez, veio de encontro para comerciantes, empresários, pessoas também, pessoas físicas, com seus IPTUs, e veio de encontro. Então, excelente projeto, já está aprovado. Então, eu quero aqui agradecer ao José Antônio Parimoski e ao prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Justificativa de voto, senhor presidente. Até o vereador Marcelo Gastaldo dirigir a tribuna. Questão de ordem, vereador Romildo Antônio. Também quero agradecer ao prefeito Luiz Fernando, porque, no momento de crise, o país passa, então faz um projeto desse, onde melhora algumas pessoas que estão endividadas, resolvendo a situação dessas pessoas. Então, só tenho de agradecer o prefeito Luiz Fernando e o gestor de finanças, José Antônio Parimoski. Muito obrigado, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Marcelo Gastaldo. Justificativa de voto. Obrigado, senhor presidente. Projeto, na verdade, quando dá vinda aqui, já houve a discussão em relação a isso. Inclusive, na semana passada, vários vereadores já fizeram alguns comentários em relação à entrada desse projeto na casa. E, durante a semana, nós vimos também, eu ouvi pela rádio, o pronunciamento do nosso gestor de finanças, o José Antônio Parimoski, falando que esse projeto já estava na casa. E, como não poderia ser diferente, a ação dessa Câmara, num período um tanto breve, analisou o projeto e deixou alto para que pudéssemos estar fazendo apreciação e votação nesse momento. Um projeto que muitos aguardavam e muitos não têm conhecimento. Então, a minha fala aqui é no sentido de divulgação desse projeto, dessa lei, que será, a partir da sua promulgação, sendo efetivada no município. Então, que as pessoas tenham oportunidade de conhecimento desse parcelamento. Muitos estão aguardando, em função de ter a sua dívida junto ao município, e, com a lei, sem essa lei, a lei anterior acabava onerando muito a dívida, inclusive tornando para muitos a impossibilidade de fazer o pagamento, porque a questão de juros, inclusive mora, e honorários advocatícios, muito altos. Então, esse projeto vem agora trazer um parâmetro de negociação muito mais interessante e que, sem dúvida alguma, poderá trazer as pessoas que têm esse débito junto ao município e poder fazer essa negociação. Acho que é algo muito interessante para o nosso município. É algo que nós, vereadores, éramos muito cobrados pela população para que esse projeto viesse, da mesma forma que nós cobrávamos o Executivo para que mandasse para essa casa para fazer a implantação no nosso município. Então, sem dúvida alguma, algo que... Por isso que teve a votação de todos os vereadores pela importância do projeto. E eu volto a fazer a ênfase no sentido de divulgação, porque, sem dúvida alguma, muitas pessoas passaram desapercebidas e aí poderão perder a sua oportunidade de negociação. Obrigado. Dá para me dar a palavra, vereador? Uma parte, vereador, desculpa. Uma parte. Parabéns, Gastão, por você ter essa iniciativa de subir na tribuna e explicar melhor. Porque, às vezes, muitos munícipes, às vezes, não sabem, né, sobre a importância que tem esse projeto do PIPA 4, né? Então, às vezes, explicar bem com as suas palavras aí. E é muito que o pessoal, os munícipes, estão esperando para isso. Então, a nossa casa aqui, estamos apoiando para contar com o nosso apoio, que a iniciativa que teve o Parimostra, juntamente com o nosso prefeito Luiz Fernando. Então, foi boa a sua iniciativa de falar aí na tribuna para explicar melhor e nós poderemos divulgar também, outras vezes, também sobre esse projeto, sobre a importância desse projeto que tem para o nosso município. Obrigado, presidente. Obrigado, meu nobre vereador Gastão. Peço a palavra, Gastão. Senhores vereadores, senhores vereadores, não tem a parte injustificativa de voto. Regimentalmente, não tem a parte... Só para encerrar, lembrando que... Passou despercebido aqui pelo presidente Gustavo. Obrigado, presidente. Só para encerrar, lembrando que esse cálculo, principalmente, o desconto maior será no pagamento, principalmente, de parcela única, lógico, em relação a alguns parcelamentos, aí os descontos são diferenciados, para que não haja confusão naquilo que foi falado por esse vereador. Então, os descontos maiores que estão estipulados aqui, inclusive, entre eles, 80% de multa oratória em relação a pagamentos efetivados à vista. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Douglas. Queria parabenizar o prefeito, iniciativa do secretário, do gestor de finanças. É uma notícia muito boa para aqueles que estão em débito com a prefeitura, essa possibilidade de parcelamento, de adequar aí, porque muitas pessoas querem pagar, querem liquidar suas dívidas e não têm essa oportunidade. Agora terão essa oportunidade de parceramento sem juros e redução dos juros. Então, isso é muito importante para que a gente possa também diminuir a inadimplência para com a prefeitura. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador, doutor Wagner, Ligabó. O que eu vou fazer é mais uma observação. Eu sempre fui e tenho uma visão muito municipalista. Então, essa atitude do Luiz Fernando, do nosso prefeito, e do Zé Parimoski, foi muito interessante para poder beneficiar as pessoas menos necessitadas nas suas dívidas. Isso tem um contraste paradoxal muito grande com o Congresso brasileiro, Congresso Nacional, onde os deputados federais votam a redução, parcelamento do refis, que são dívidas milionárias para beneficiá-los de uma forma conjuntural muito satisfatória. Lá são grandes, grandes dívidas que são vistas com o beneplácito dos nobres parlamentares. Então, o município agiu com o coração, vendo os menos necessitados. Lá em Brasília, eles veem os seus próprios umbigos. É isso aí. Bem, vereador Wagner, Ligabó. Próximo item, Projeto de Lei 12.628 de 2018 do Prefeito Municipal, altera a Lei 4.959 de 1997 para redenominar órgão e cargos da Fundação Televisão Educativa de Jundiaí. O projeto está em discussão. Peço a palavra. Tenho a palavra o vereador Fawaz Tarra. Boa noite, presidente, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha em casa. Gostaria aqui, rapidamente, de fazer aqui uma fala em relação ao projeto do prefeito, dessa alteração, apenas para informar que não estão sendo criados novos cargos. Acho que é importante a gente dizer isso, porque às vezes pode soar mal, enfim, a palavra cargo assusta, ainda mais nos dias de hoje, então aqui é só uma denominação atual, denominação de mudança. Então, atualmente, onde está escrito diretor do Núcleo de Planejamento, Gestão e Finanças, será diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças. Acessor Fundacional 1, Assessor de Estagiárias, de Estratégias Digitais. E o terceiro, Assessor Fundacional 2, será apenas assessor. Então, essas são as alterações. Eu queria aproveitar também e parabenizar a gestora Mônica Gropelo, que está à frente da TV, que enfrentou, desde o início, quando ela assumiu algumas críticas em relação à TV, e a nova gestão entendeu o novo papel da TV hoje, não apenas reproduzindo conteúdo, mas também tendo o papel de formar as pessoas, de dar cursos técnicos, capacitando essas pessoas e colocando no mercado de trabalho. Então, gostaria aqui de registrar os meus parabéns à TV, a todos os funcionários que fazem o trabalho brilhante em frente à TV e tem esse novo papel de formar as pessoas com cursos, palestras, enfim, N coisas que nesse momento atual da conjuntura do país com 15, 16, sabe Deus, 20 milhões de pessoas desempregadas, é uma maneira de colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Realmente, a TV tem um orçamento e hoje está aplicando esse orçamento também na formação de novas pessoas para capacitar e colocar no mercado de trabalho. Obrigado, presidente, um abraço a todos, uma boa noite. Projeto continua a discussão em votação. Com 17 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Questão de ordem, Paulo Sérgio. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. Só justificar, não cadastrou meu voto no PIPA 4, mas deixo aqui claro, independente do nome lá, que sou favorável até porque é um projeto bom, que nem o Wagner de Gabó falou, pena que não está sendo atingido na nossa Câmara Federal. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Márcio Pentecostes. Registrar a presença aqui do Caique Jordão, que está sempre aqui presente nas audiências, e mandar aqui um abraço também para o Adilson, Adilson da Babel, estive visitando semana lá, a casa de show, quero parabenizar pela organização, é uma casa de show muito bem organizada, e oferece vários shows bons para o Jundiaí, quero mandar um abraço para o Adilson. Questão de ordem, Vou aqui cumprimentar o vereador Leandro Palmarini, que agora é maratonista, e o vereador Cristiano Lopes, participando aí dos campeonatos, campeonato paulista de motocross em Tatuí, obteve lá o primeiro lugar, vereador. Então, parabéns aos esportistas da casa, vereador Cristiano Lopes, vereador Leandro Palmarini. Questão de ordem, senhor presidente. Antes da questão de ordem, vereador Arnaldo, questão de ordem, pediu anteriormente, vereador Cícero Camargo. Obrigado, presidente. Quero informar da campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo, que chega no final, nesta sexta-feira, dia 31, e a vacinação só atingiu 70% do público-alvo. Então, peço aos pais para que ficarem atentos à caderneta para manter a vacinação dos seus filhos em dia. que é uma vacina muito importante. Então, a gente vê, às vezes, os pais passam atentos, porque só atingiu 30%. Então, quanto a 30% ainda para o pessoal para atingir o público-alvo, que termina agora na sexta-feira, dia 31, a vacinação contra a vacina. Obrigado, presidente. Questão de ordem do vereador Arnaldo da farmácia. Como o senhor comentou, senhor presidente, a respeito de esporte, eu vou parabenizar o professor Vinícius Wolf da escola Taicombat, que é de Jiu-Jitsu, e teve aí uma competição estadual no domingo de manhã no ginásio do Toaquarau, em Campinas, onde teve centenas de competidores, e eu imaginava essa modalidade meio violenta, mas lá teve crianças de 3 anos, até adolescentes, adultos, na qual meu filho também participou, não conseguindo classificar. Então, me parabeniza o professor Vinícius Wolf pelo trabalho que ele faz com os atletas aqui, esportistas de Jundiaí. que fica no bairro da Hortolândia, essa escola. Questão de ordem, Paulo Sérgio. Questão de ordem, vereador Albino. Gostaria de dar os parabéns a todos os corretores de imóveis e aos psicólogos, que ontem foi comemorado o dia deles. Então, parabéns aqui a todos os psicólogos e aos corretores de imóveis. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Wagner o vereador Paulo Sérgio pediu anteriormente, mas por uma questão de idade eu concedo a sua questão de ordem. Muito agradecido. E é por conta disso mesmo que eu vou falar. Eu não sou muito de ficar com festivas. Quando você fica velho você fica meio ranzinza. Mas eu não poderia deixar hoje de, pela nobre arte de estar político, de estar aqui nesta casa e a conscientização da necessidade de aqui vir tem grande participação da minha mulher, Maria Eugênia. E eu queria homenageá-la, oferecer essa sessão a ela hoje por nós termos completado ontem 41 anos de casamento. Então, eu desejo à minha mulher um grande abraço e ela que todo dia fala você tem que ir lá, você tem que ir lá. Então, agradeço a minha querida parceira de 45 anos e ontem foi 41 anos de casamento e agradeço muito a Deus por ela existir. 41 anos de casado e 45 incluindo o namoro. Parabéns, doutor Ligabó, felicidades ao casal, ela é uma grande incentivadora, o senhor sempre comenta. Questão de ordem, vereador, Paulo Sérgio Martins. Sobre a Arena Babel, eu não sei, com todo o respeito ao vereador Márcio Cabelereiro, eu não sei como conseguiram fazer aquela Arena Babel lá, vamos desculpar, mas sem isolamento acústico, o cara é forte, é bem forte. O vereador Albino também já fez algumas reclamações, a gente também já fez, agora, como é que pode, sem isolamento acústico, continuar funcionando lá? Então, a gente questiona um pouquinho isso daí, nós vamos fazer uma representação junto ao Ministério Público. o próprio Corpo de Bombeiros, primeiro falou que a lona podia pegar fogo, agora liberaram e falou que não é inflamável. O problema da segurança, o problema de estacionamento e, principalmente, o problema acústico que está atrapalhando muitas famílias, muitos bairros no seu entorno lá. Então, eu queria deixar aqui o meu desagravo com todo o respeito ao vereador Márcio Cabelereiro, mas não é o local certo ali. Não sei como essa fera conseguiu falar e conseguir o Corpo de Bombeiros na Prefeitura Municipal. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Márcio Pentecostes. A primeira vez que eu fui na Babel foi essa semana, eu acho que esse problema não é de hoje. Como eu mandei um abraço para o Adilson, fica até meio esquisito um debate sobre uma casa de show. Eu mandei porque eu conheci o Adilson, uma pessoa boa, gostei muito da estrutura, é uma organização muito grande, onde os shows são maravilhosos. Agora, como que ele montou ou não, já não é o caso de eu explicar aqui que eu não sei, mas eu quero agradecer, parabenizar, por trazer vários shows muito bons para Jundiaí. É isso que eu falei. Agora, como que ele montou, aí já é outra coisa. Próximo item, projeto de lei 12.630, 2018, de autoria do prefeito municipal, revoga as leis 6.621 de 2005 e 6.981 de 2007 sobre sessão de área pública para instalação de batalhão da polícia militar. O projeto está em discussão, em votação. com 12 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Com 13 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Próximo item, projeto de lei número 11.476, 2014, do vereador Marcelo Gastaldo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Pedir a retirada desse projeto. Em discussão, pedido de retirada. em votação. Em votação. com 11 votos favoráveis, pedido de retirada, requerimento verbal do vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Está aprovado. Questão de ordem, Paulo Sérgio. Questão de ordem, do vereador Paulo Sérgio Martins. Falamos sobre os projetos legais e constitucionais, que foi matéria de um jornal aqui de Jundiaí. Lembrando que nós ganhamos mais uma DIN. O fechamento de bairros, os quais fomos criticados na audiência pública, dizendo que era ilegal, inconstitucional. Parabenizar aqui o doutor Fábio Nadal por ter considerado legal, constitucional. Foi aprovado, foi vetado, foi derrubado o veto, foi aprovado. O Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e, novamente, nós ganhamos mais uma DIN. Ou seja, os projetos que, às vezes, aparentemente, são ilegais e constitucionais, estou pegando essa deixa por causa do vereador Marcelo Gastaldo, é importante que se discuta nessa casa. Então, não devemos nos pautar por pessoas que falam pela ilegalidade, inconstitucionalidade, porque o direito não é uma ciência exata, dois mais dois não dá quatro. Então, é mais um exemplo, acho que é a nona DIN que eu ganho, e foi considerado legal, constitucional, o fechamento de bairros e ruas sem saídas, desde que debidamente adequadas à lei. Obrigado, Sr. Presidente. Próximo item, projeto de lei 12.275, 2017, de autoria do vereador Márcio Pentecostes de Souza. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem, vereador Márcio Pentecostes. É que eu fiz um requerimento aqui, agora eu vou fazer um requerimento verbal, para adiar esse projeto, é um projeto muito bom, de uma criação de espaço para os jovens, que tem vários espaços na cidade, que tem horário, e os jovens querem curtir a vida e não tem um espaço adequado para eles aqui em Jundiaí. E a gente foi, muitas pessoas perguntaram onde seria esse espaço, então a gente vai procurar algum espaço, por quê? Existem muitos condomínios fechados em Jundiaí, bairros de classe média alta, que ninguém pode fazer nada, barulho lá dentro. Então, o que acontece? Esses filhos dessas pessoas, que não deixam ser feitos lá, vai para os bairros pobres, vai para a favela e faz a maior bagunça lá também. Entendeu? Então, a gente quer criar um espaço para quê? Não por causa da pessoa do bairro lá, porque, se você for analisar, 80% das pessoas que fazem qualquer tipo de evento nos bairros não são do bairro. Então, a gente precisa criar, sim, um espaço para essa molecada. E esses jovens são trabalhadores também, a gente precisa se divertir. Então, a gente quer adiar para o dia... Deixa eu ver aqui, senhor presidente. Presidente, dia 12 de março. Está bom, meu querido? Muito bem, meu querido, vereador Márcio Pentecostes. Requerimento verbal de adiamento está em discussão. Em votação. Com 10 votos favoráveis, o projeto do vereador Márcio está adiado para março. Em questão de ordem, presidente. Em dia 19. Questão de ordem, vereador Cristiano Lopes. Eu queria complementar aqui a fala do vereador Márcio. A gente... Eu, graças a Deus, como já tenho uma idade também já um pouco mais avançada, eu, na minha época de adolescente, a gente tinha muitas oportunidades em relação a eventos festivos, a shows, a encontro na moçada, como a gente dizia na nossa gíria. E, realmente, isso, a cada dia que passa, vem reprimindo. Até porque as famílias hoje se sentem incomodadas com os barulhos que os adolescentes fazem nas ruas, em praças públicas. Isso traz um transtorno para o morador daquela região. Enfim. E eu acho que a cidade tem que pensar num espaço onde possa acolher esses adolescentes que hoje estão querendo, estão na flor da pele aí, vivendo a vida, querendo essa vida noturna. E eu acho que cabe essa discussão aqui na casa. O projeto de lei do Márcio é um projeto interessante de ser debatido pela profundidade que ele traz e a necessidade que o povo e a população mais jovens demandam desse tipo de atividade. Então, acho que nós podemos aqui, enquanto legislativo, fazer uma discussão mais profunda e levar para a prefeitura algumas situações onde possam realmente envolver o jovem dentro dessa sociedade, dentro da cultura, dentro do esporte do nosso município. Então, eu acho que é um tema importante, viu, Márcio? E você tem toda a liberdade de trazer e contar comigo para esse debate, para que a gente possa promover ações que interajam junto com os jovens. Obrigado, presidente. Próximo item, Projeto de Lei 12.559, 2018, do vereador Wagner Ligabó. Institui, nas escolas públicas e privadas, o programa de mobilização e conscientização sobre a lei Maria da Penha. Primeira semana de agosto. Peço a palavra. Tem a palavra o autor, o vereador Wagner Ligabó. Boa noite à mesa, aos meus colegas vereadores, a quem nos vê, a quem nos ouve. Então, esse projeto de lei é um projeto de lei muito simples, que é o programa de mobilização e conscientização sobre a lei Maria da Penha nas escolas, na primeira semana de agosto, escolas públicas e privadas. Eu vou contar rapidamente, me ater, quando se fala em lei Maria da Penha, todo mundo tem ideia do que seja a lei Maria da Penha, mulher que sofre agressão, mas eu vou contar um pouco a história da senhora Maria da Penha Maia Fernandes. Essa senhora, o que me chamou atenção e que me motivou também a falar sobre isso com mais propriedade, que não é uma pessoa comum, não é uma mulher qualquer, é uma farmacêutica, uma cearense, formada em farmácia e bioquímica, que veio fazer uma pós-graduação na USP, em São Paulo. ela se formou em 1966. Chegando na USP, ela conheceu um colombiano, Marco Viveiros, um professor de pós-graduação, economista, e tiveram um romance e se casaram em meados de 70. O que aconteceu? O casamento ia bem quando, no nascimento da segunda, tiveram três filhas, mulheres, três filhas. no nascimento da segunda filha, o colombiano Marco Viveiros foi naturalizado brasileiro e estava em ascensão profissional, reconhecido na USP como um bom professor e era uma pessoa muito carinhosa, muito meiga e nasceu a terceira filha após o nascimento da terceira filha e a naturalização desse colombiano, e em 1983 ele tentou, depois de agredir muito ela e as filhas, ele tentou matá-la com um tiro, ela dormindo, ele deu um tiro na Maria da Penha e tão ruim de pontaria que ele não conseguiu matar a senhora, entendeu? E ela ficou paraplégica. Ficou quatro meses no hospital, quatro meses no hospital sofrendo inúmeras cirurgias, voltou para casa, ele não a deixava sair mais e num dia durante um banho numa banheira ele tentou eletrocutá-la. Então, foram duas agressões, um tiro que a deixou paraplégica e deixou-a depois querendo matá-la com eletrocução. Depois disso, ela conseguiu junto à família sair de casa e o camarada que fez o tiro em 83 foi a julgamento em 1991 só. De 83 para 91, veja só, foram oito anos para julgar o indivíduo, ele foi, a primeira sentença foi 15 anos, a segunda sentença foi, teve uma revisão de sentença, ele sempre livre, 10 anos, ele ficou em regime fechado, dois anos depois foi libertado. Passado isso, ela ficou desesperada porque ela não conseguia fazer se entender, tanto que em 1984 ela escreveu um livro sobre essa sensação que ela teve dessa agressão e não vê isso de contemplado. Foi uma coisa muito ruim, o livro se chamava Sobrevivi Posso Contar, foi o nome do livro. Baseado nisso, depois de muitas incursões no Brasil, não se conseguiu absolutamente nada, ela recorreu a mecanismos exteriores, daí a OEA, a Organização dos Estados Americanos, no seu setor de direitos humanos, em 2001, conseguiu dar uma bronca no governo brasileiro por conta de negligência, omissão e tolerância. E, baseado nessa pressão, daí deu uma... ficou muito ruim para o governo brasileiro e, depois de muita briga, em 2002, o Marco Viveiros, o marido assassino, foi preso, pegou 10 anos, mas, como já estava, o crime foi em 83, ele pegou só um terço da pena, foi solto em 2004, exatamente. E, depois dessas conjecturas todas, ONGs trabalharam, muita gente discutiu, só em 6 de agosto de 2006, que foi promulgada a Lei Maria da Penha. 83 para 2006, veja a quantidade de tempo que isso levou. Então, essa... quando se fala de Maria da Penha, esse projeto de conscientização, eu acho que tem que começar na escola. Então, nós fizemos um projeto para fazer, na primeira semana de agosto, que foi a promulgação da Lei, dia 6 de agosto de 2006, para incentivar com cartazes, discussão, professores, para cobrar, tentar incentivar ensinar as crianças e alertá-las para as possibilidades de haver, conversar com o pai, conversar com a mãe, ou se perceber alguma coisa, poder contar para o professor, porque existem números estarecedores. No ano passado, foram um milhão e meio de processos abertos por agressão à mulher. Um milhão e meio. um dado mais estarecedor ainda é que existe uma agressão à mulher a cada 72 mulheres. Se a gente contasse, se tivesse 72 mulheres aqui, uma provavelmente já teria levado alguma agressão. E, quando se denuncia, apenas um terço dos casos são solucionados. É prisão do agressor, medida protetiva, em alguns casos, até retirada da mulher do convívio. Aqui em Jundiaí existe a Casa Sol que abriga mulheres que sofreram agressão, que é extremamente importante. Agora, o que está chamando mais atenção, porque o mundo está louco, é o feminicídio. Segundo a ONU, o Brasil é o quinto país com mais feminicídios do mundo. Explicando, o feminicídio é o assassino, o assassinato de uma mulher cuja motivação do crime, é o fato da vítima ser mulher. A mulher, por ser mulher, o homem se dá o direito de querer matá-la. Certo? Uma parte, vereador. Claro. Nosso parabéns, acho que tudo que vem para aumentar também a pena do agressor, como o senhor disse agora do feminicídio, que foi aumentado agora um terço no artigo 121 do Código Penal. Então, o feminicídio, agora, tem um aumento de pena de um terço. Então, baseado praticamente na Lei Maria da Penha também. Então, existe essa complementação. E essa lei do senhor é uma lei que é muito apropriada nos dias de hoje para as crianças também ter o respeito, aprender a ter o respeito em casa, como sempre tem que ter, mas também na escola também, não é, professor Ligabó? Permita uma parte, vereador, só para continuar um minutinho. Um minutinho, obrigado, meu nobre. Você pode ver que aqui em Jundiaí, os primeiros parabéns para esse projeto, você vê que aqui em Jundiaí somente este ano foram registrados quatro casos de feminicídio. Então, a gente vê de jeito que está acontecendo, que está cada vez acontecendo mais. E começando aí pelas escolas, a gente vê os alunos, desde pequenininhos, já aprendendo de casa sobre isso aí. igual o senhor acabou de falar, que às vezes tem alguma discussão entre os pais, então estão os filhos, já começamos pela educação, a gente fazendo bastante, nós mobilizamos para fazer bastante cartazes, mobilizando para sobre esse problema que está acontecendo e está crescendo cada vez mais no dia a dia. Vamos falar só no Brasil, no mundo hoje. então, parabéns para esse projeto e vai contar com o meu apoio. Muito obrigado, Cícero. Então, para finalizar, porque está acabando o tempo já, o que chama atenção foi agora, recentemente, o feminicídio, a morte da advogada Tatiane pelo seu marido, Luiz Felipe. É uma coisa impressionante. Tem a agressão, começa no carro, depois, agressão no lobby do apartamento, no lobby do prédio, daí, dentro do elevador, no estacionamento, ele dá bico na mulher, ele chuta a mulher, estacionamento dentro do elevador, na sala, e como se não bastasse, ele joga a mulher e depois vai conferir se ela está morta ainda. Quer dizer, isso aí, extravasa, se fosse um, ah não, é um camarada louco, ele é louco mesmo, mas camarada bem socialmente. Então, o dado estarecedor é o seguinte, a cada duas horas, a cada duas horas, uma mulher é morta no Brasil por feminicídio. Outro dado estarecedor, só em 2017, mais de 10.700 casos de feminicídio ficaram sem solução. Então, a conclusão que eu falo é o seguinte, a ideia do nosso projeto é incentivar a discussão com crianças através de cartazes, dinâmicas de grupo, tudo o que possa ajudar a prevenir a violência contra a mulher, incentivar que a criança leve esse debate para o seu seio familiar e assim propague a conscientização de ato tão vil e tão degradante. Muito obrigado. Tem a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Em primeiro lugar, parabenizar o vereador Wagner de Gabó e lembrando que aqui abriu outro nicho para que a gente possa instituir programas mesmo em estabelecimentos de ensino públicos. Sobre a importância dessa lei, é de extrema importância, eu acho que, desde então, tem que ser falado sobre as agressões sofridas pelas mulheres e aí vai de encontro a escola sem partido. Tem muita coisa que tem que ser falada, tem que ser falada pelos professores, tutores, sobre isso daí. Lembrando ainda que nós tivemos uma lei de notificação compulsória de violência, infelizmente, não passou aqui, nós vamos reapresentá-la e gostaria, já que vocês defenderam essa lei de instituição disso, que nós também instituamos essa notificação compulsória de violência, aqui no caso, contra a mulher, mas é contra a adolescente, contra a idosa, etc. Será reapresentada oportunamente e conto com o voto dos senhores. E aqui abre um outro nicho também desse tipo de situação que é importante levar para as escolas, sejam elas públicas, sejam elas particulares, no tocante à agressão sofrida por mulheres. Só retificando o que o vereador Albino falou, o feminicídio é uma qualificadora, o aumento de pena se dá quando está na gestação até o terceiro mês ou acima de tantos anos. Então, ela é uma qualificadora do crime de homicídio, foi revigorado o artigo 121 no tocante quando a mulher é vítima em razões não só pelo sexo, mas se o crime for cometido no ambiente do lar como a violência doméstica que vossa excelência também fala muito bem, é considerado também o feminicídio a morte de uma mulher ou a própria tentativa, segundo o artigo 14 do Código Penal que fala sobre as tentativas. É um absurdo o que está acontecendo. Eu acho, a gente vê a DDM aqui prendendo bastante pela lei Maria da Penha, o flagrante ele é inafiançável, então, muito cuidado esses pseudo-machos por aí que agridem as mulheres no ambiente do lar ou eventualmente na rua, etc, etc. E falando feminicídio que também tem que ser inserido nessa lei, eu acho que, obviamente, os professores, os educadores falarão sobre isso porque é de grande importância, principalmente no caso que a vossa excelência citou. O que causa o constrangimento é tanto tempo depois vir a lei e o cara fica preso durante dois anos. Eu acho inadmissível. Vereador Albino. Uma parte, vereador. Pois não. Só lembrando do maníaco do parque, acho que a maioria das pessoas conhece, teve sete mortes comprovadas e ele está para sair da cadeia. Eu acredito que esse mês agora de setembro ele já sai da cadeia. Então, você vai ver sete mortes e o cara vai sair da cadeia. Então, deveria, lógico, mudar o código penal, alterar o código penal e incluir a prisão perpétua no Brasil. Acho que essa prisão perpétua para crime hediondo, para latrocínio. O cara matou para roubar, tem que ficar na cadeia o resto da vida, tem que apodrecer na cadeia. E, nesse caso, o maníaco do parque matou sete, comprovadas, e vai para a rua. Vai matar de novo, ele é psicopata e vai voltar a matar. Então, acho que a reforma do código penal tem que vir logo aí. são essas minhas palavras. A gente fica indignado em saber que o maníaco do parque vai voltar a conviver com a sociedade. Depois que a Suzane Richthofen, que matou os pais e daria um feminicídio, pena que a lei não vigorava a época, foi solta para curtir o dia dos pais, é complicado. Então, parabéns pela lei. Isso vai abrir um grande leque, um grande nicho, vereador Douglas, para que nós apresentemos leis legais e constitucionais, instituindo programas dentro das escolas que têm que ser realmente discutidos. Parabéns, vereador Wagner de Gabó. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Tem a palavra o vereador Arnaldo da Farmácia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres pares e parabéns, doutor, pelo projeto, que hoje é uma realidade, que estava comentando até agora há pouco o senhor aí, respeito de jovens também hoje que estão sendo estrupados e tudo mais. Então, como o senhor falou, o mundo está louco. Alguns dados, só para complementar o projeto aí que o senhor apresentou, a gente fica assustado que na última semana foi relatado aí pela mídia social, último dia 7, olha só uma sequência, último dia 7, Carla Grazelli, que caiu do terceiro andar do prédio que morava em Brasília. No mesmo dia, outra mulher de 40 anos, 40 anos após ser espancada dentro de casa, no estado de Minas Gerais, no mesmo dia. aí vem uma sequência, domingo, dia 22, a advogada Tatiana Spitzer foi encontrada morta após cair também do quarto andar no prédio que morava. No dia 6, foi o caso da polícia, da polícia militar, a Juliane dos Santos, que foi encontrada dentro de um automóvel no bairro de Campo Grande, São Paulo. Então, seria importante, doutor, na realidade, algumas questões, até para esclarecer melhor, que nós estávamos comentando aqui, a educação nas escolas. No caso, eu entendi que seria um programa também para conscientizar as crianças, não só para elas terem a educação, para futuramente não ser mais um criminoso, mas assim, eles saberem a respeito da lei, o que é a lei, Maria da Penha. Então, eu fiz algumas perguntas que eu soube que ia sair esse projeto do senhor, das crianças que, mais ou menos, uma idade, 10 para 15 anos, quem que fez a lei Maria da Penha. Então, está tão desinformado, nosso estudo, nossas escolas, que fala, a princesa Isabel III, falou, é a princesa Isabel, que criou a lei Áurea, que é da escravatura. Então, isso daí seria importante, os professores, estão orientando, o que significa a lei Maria da Penha, o que engroba, no que poderia ser, aquela criança que está vendo lá, a mãe espancada pelo pai, também fica conivente, com medo, de se opor ali, porque acaba apanhando também do pai. Então, no que engroba aí, que a gente está vendo, que é o assédio sexual, violência doméstica, estupro, estupro, o feminicídio, a violação de direitos fundamentais, que ocorrem todos os dias, que mostram a necessidade urgente de criar essas políticas públicas. E a gente, como aqui, defensor, também, não só da mulher, mas do nosso município, a gente, talvez, está criando aí uma política pública a respeito dessas agressões que tanto se aumentam. E, como o senhor falou aí, os índices, doutor, que foram divulgados pela data Folha, de 503 mulheres brasileiras, são vítimas de agressão física a cada hora. 52% de todas elas, 52% não denuncia, só 11% que procura a delegacia da mulher. Então, são coisas aí que criaram novas leis também, que foram feitas aí depois de 2006, que saiu a lei Maria da Penha, depois de 23 anos, Márcio. Então, aí foi criado várias leis para complemento, inclusive do feminicídio, tem uma, duas, três, quatro, cinco leis que foram criadas, e isso daí eu acho que está cada vez, vamos dizer assim, tentando encurralar, de maneira que a nossa justiça ela está, vamos dizer assim, estaria também sendo muito fraca na nossa Constituição, que tem que fazer uma justiça mais pesada, como o Albino falou, não sei se eu seria favorável a pena de morte, não é Albino, mas uma lei assim mais rígida, com muitos anos, pode ser enforcamento também. Peço a parte, Paulo Sérgio. Então, seria necessário criar essa política pública aí para que seja mais rígida essas leis, não é, doutor Paulo Sérgio? Pois não. Só lembrando também que no caso da policial militar que foi morta na região do Campo Grande, na zona sul de São Paulo, o crime foi pior ainda, ele foi homofóbico, ela era lésbica, não digo nem que ela foi morta pela sua feminilidade, mas sim pela sua orientação sexual, o que agrava mais ainda e é uma coisa que também tem que ser discutida nas escolas, a homofobia, que está muito grave hoje em dia. Uma parte, vereador. Pois não, Albino. Gostaria só de dar os parabéns para a delegacia da mulher, que fez um trabalho excelente aqui em Jundiaí, aproveitando o projeto. Ah, sim. Também me parabenizo elas, que cada dia está saindo estupro, contra crianças, principalmente, jovens. Bom, para finalizar, doutor Wagner de Gabó, então, pode contar com o meu voto, e eu acho que na escola, repetindo, os professores deveriam realmente estar explicando nessas campanhas que realmente é uma lei Maria da Penha, nos dois sentidos, só não criar a educação para que eles cresçam com uma mentalidade melhor, uma educação melhor para não cometer esses crimes, mas também explicar o que é realmente como é que eles poderiam estar denunciando que o pai, que eles presenciam. Normalmente, quem tem, como o senhor falou, a Maria da Penha tinha três filhas, não sei a idade e tudo mais, poderia estar denunciando esse colombiano aí, mas as nossas crianças normalmente têm filhos quem é a mulher que sofre desses crimes aí tão cruéis. Obrigado, senhor presidente. Projeto, continuo em discussão. Com a palavra. Minha palavra, vereador Douglas Medeiros. Quero aqui registrar a presença do Bahia, conhecido popularmente lá, na cidade de Cajamar, servidor público municipal. Muito obrigado pela presença. Questão de ordem, Paulo Sérgio. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Pede a prorrogação do trabalho por mais duas horas, se necessário. Em votação, a prorrogação dos trabalhos. Obrigado. 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 Comunicamos aos senhores vereadores e ao público em geral que amanhã, dia 29 de agosto, às 19 horas, será realizada a 18ª audiência pública para discussão da seguinte pauta. Item único. Projeto de lei número 12.530, 2018, de autoria do vereador Antônio Carlos Albino, que exige contratação de seguro-garantia de execução de contrato com a administração pública. Contamos com a presença de todos amanhã, dia 29 de agosto, às 19 horas, 18ª audiência pública do projeto de lei do vereador Antônio Carlos Albino. Em votação, a prorrogação dos trabalhos. Com 13 votos, 14 votos favoráveis, os trabalhos estão prorrogados. Tenho a palavra o vereador Douglas Medeiros. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui, também em casa, pela rádio, pela TV, pela internet. Quero parabenizar o vereador Wagner Ligabó, que sempre traz projetos importantes, que tem uma sensibilidade aguçada nessas questões tão importantes diante da realidade dos problemas que nós enfrentamos no Brasil, mas particular aqui na nossa cidade de Jundiaí. E é um problema sério, porque muito se dá essa violência à mulher por problemas do alcoolismo, das drogas e tantas outras situações que acabam desencadeando também, que a pessoa sai de si, perde o controle, e outros tantos que têm problemas mentais também. Então é uma realidade e o que muito acontece é que o desencadear desta violência acaba contagiando também as crianças. Hoje nós votamos aqui um projeto muito importante da primeira infância do vereador Cristiano Lopes e que tem tudo a ver, porque muitas vezes a criança ela é exposta a situações de violência dentro de casa e isso faz com que ela repita esse comportamento, uma agressividade exacerbada devido à própria realidade dos pais, da família, do convívio em casa. Então isso tudo, quando a criança é submetida, sobretudo na primeira infância, isso traz uma contaminação, se eu posso dizer assim, desencadeia no desenvolvimento intelectual da criança, que ela carrega aquilo para o resto da vida. Ela vê os pais muitas vezes, ao invés de resolver o problema com o diálogo, muitas vezes não tem essa condição de diálogo e acaba partindo para a agressão. não apenas a agressão física, no caso que é o teor da lei da Maria da Penha, mas também com agressões verbais que vão matando por dentro o outro e vai incentivando a criança a ter esse tipo de comportamento também. E aí você vê situações de agressividade das crianças na escola, muitos dos educadores conseguem detectar o comportamento da criança, o porquê que a criança está agressiva, e tudo mais. E muitas vezes isso vem refletir naquilo que ela vive em casa. Então, é um problema social muito grande, porque aí interfere em várias áreas. Então, o senhor está de parabéns porque é um tema muito importante, um programa muito importante para nós debatermos dentro da escola, porque ele não contém um viés ideológico, nem tampouco doutrinador, e sim para trazer uma realidade própria do ser humano. Porque cada vez mais nós estamos, parece que sendo conduzidos a uma, nós estamos sendo conduzidos para sermos animais, deixarmos a condição racional de pensarmos, de refletirmos, estamos agindo por instinto, muitas vezes. e isso faz com que tenha um reflexo, um apelo, nós estamos vendo um apelo muito grande da propaganda, um apelo sexual, um apelo animalizar mesmo o ser humano em todos os aspectos. E o que acaba, isso desencadeando, não estou dizendo que é propriamente o caso da lei Maria da Penha, mas nós vamos tendo uma soma de condições, de problemas que acabam desencadeando também a violência contra a mulher. Então o senhor está de parabéns com esse projeto. Agradecendo a sua fala de tanta propriedade e só acrescentando um detalhe que o repórter havia me perguntado no início da sessão se eu já havia presenciado no meu consultório caso de agressão à mulher. Normalmente o que acontece? A maioria das mulheres que nos procuram elas vão para tratar da sua saúde. Então são normalmente elas são adoentadas por crise hipertensiva, pressão alta. E a gente pergunta, mas você está jovem, a sua pressão estava normal, o que aconteceu? Daí ela fala assim, não, problema em casa. E daí você faz, não foram um nem dois, foram vários casos e você chega à conclusão depois de uma boa conversa que ela diz que sofreu agressão do marido. E você estimula que faça a denúncia e a maioria fala, ah doutor, eu não tenho onde morar. Então isso daí é um negócio que me incomoda muito, porque é muito frequente esse tipo de queixa, ah isso não existe perto de você. No consultório eu vejo isso com uma relativa frequência e nos entristece muito. Então quem sabe fazendo na escola as crianças, ela que ela perceba algo desse tipo, possa falar com a professora e isso possa ser uma forma de você poder contornar o problema. A professora chama a mãe, chama o pai, daí estimula, porque normalmente a mulher é tida como uma vítima mesmo, isso é uma tristeza enorme. Obrigado, Gusto Douglas. Eu que agradeço e dizendo que assim também a gente vai conseguir identificar alguns casos para poder ajudar, porque muitas vezes a gente vê que a pessoa não tem a mínima condição de estrutura nem econômica, social, de escolaridade, não tem a mínima condição, por isso que muitas vezes também se submete àquela condição de uma opressão psicológica em alguns casos que dificultam que esse caso venha à tona, que pessoas, por isso que é muito importante também o trabalho de acompanhamento nas UBSs e para que possam identificar isso. E muitas delas não fazem a denúncia com medo e se submetem àquela situação. Então é algo muito preocupante e se nós começarmos a conscientizar as crianças desde pequeno, elas vão poder identificar também esses casos que elas muitas vezes veem em casa, mas vão saber que é um comportamento errado. Para a sua parte? Sim. E às vezes essa, entre aspas, submissão, que não é uma submissão, é uma dependência, é por fatores econômicos, mas a mulher não pode deixar de denunciar. Como Albino falou, a Delegacia da Mulher tem feito muitas prisões, tem ido muito bem com a doutora Bia, com a Lilian, que é a chefe dos investigadores, e a mulher tem que denunciar. Por isso que esse seu projeto é de suma importância nas escolas, para quando transparecer algum problema, a própria criança, já que a mãe não vai falar, a própria criança pode falar. Daí vem aquela, pediria uma certa sensibilidade aos senhores, a partir do ano que vem, da notificação compulsória de violência contra a mulher, para que a gente possa receber alguma coisa para poder fazer. Muitas coisas passam na mão dos médicos, psicólogos, assentos sociais, diretoras de escola, mas não nos chega para que a gente possa reprimir esse tipo de violência. Essa dependência econômica que gera essa, entre aspas, submissão da mulher ao homem. Não pode haver a submissão, não pode haver a dependência, tem que haver a denúncia. Parabéns pelo dito e, novamente, parabéns para o Liga Boa por levantar essa lebre que a gente fala dessa conversa nas escolas. Uma parte, vereador. Sim. Parabéns também pelas palavras. É lógico que a classe social, a gente entende que a dependência econômica faz com que muitas mulheres não apresentem queixo. Mas a violência contra a mulher está em todas as classes. Está na classe média, na rica também. Porque você vê o que você vê de mulheres aí com dinheiro apanhando e elas, sim, têm vergonha de ir na delegacia fazer boletim de corrense. Então, doutor Paulo, eu acredito que muitas mulheres, hoje, com dinheiro, com posses, elas não vão na delegacia fazer BO. É elas que não vão. A pobre coitadinha, ela vai lá com a criancinha dela e ela faz o BO, depois ela até tira a queixa. Mas a mulher que tem dinheiro, ela não faz a ocorrência. Então, essa, sim, também precisa ser incentivada a fazer os boletins de ocorrência. As mulheres ricas não fazem boletim de ocorrência, Paulo Sérgio. muito bem mencionado pelo vereador Albino, que isso é um problema de todas as classes sociais. E aqui eu me coloco à disposição do vereador Ligabó para que a gente possa fazer um prévio planejamento antes de agosto, para que a gente possa realizar aqui na Câmara Municipal também debates, fóruns, para que a gente possa levantar esse problema e para que a gente possa também ir para as escolas. Eu acho que é algo muito importante desenvolver uma campanha, porque muitas vezes a gente acha que porque colocou a lei ela vai acontecer. E não é verdade. Nós temos que participar com a sociedade civil para que isso ocorra. Como é muito importante, eu me coloco à disposição. Parabéns e muito obrigado. Uma boa noite a todos. Projeto de contínua discussão. Tem a palavra o vereador Ed Carlos Vieira. Boa noite, senhor presidente. Vereadores, a quem nos acompanha pela TV e pela rádio e aqui na Câmara Municipal. O Brasil é o sétimo país que mais assassina mulheres no mundo. Quem são as mulheres assassinadas? 31% entre 20 e 29 anos. 23% entre 30 e 39 anos. 61% das vítimas negras. 54% dos óbitos foram mulheres entre 20 e 39 anos. 48% de vítimas tinham até oito anos de estudos. Oito anos de estudo. Como as mulheres são mortas? 50% com arma de fogo. 34% com instrumentos perfurante, perfurante, cortante ou contundentes. 6% por enforcamento e sufocação. Isso são dados do Instituto de Pesquisa Econômica aplicado ao IPEA. Por que a Lei Maria da Penha é um divisor de águas na proteção da mulher? Antes, violência doméstica era um crime em menor potencial ofensivo. Penas alternativas, prestação de serviço comunitário, multas, cesta básica, etc. Depois, da Lei Maria da Penha, agressor deve sair de casa e é proibido de se aproximar. depois da Lei Maria da Penha, não é mais possível penas alternativas. Ou seja, é prisão de um a três anos. E aí tem proposta referente à questão do feminicídio e entre outras coisas. Esses são alguns dados levantados pelo Ministério Público de Santa Catarina. E eu quero parabenizar o doutor Wagner de Gabó porque o ano que vem completa dez anos da nossa participação política social que nós fizemos um movimento na Faculdade de Anchieta quando eu era presidente do Diretório Central dos Estudantes, onde nós levantamos uma discussão muito grande na faculdade homens e mulheres contra a violência doméstica. Porque a questão da violência doméstica não é uma luta da mulher, é uma luta da sociedade brasileira. além das ações que nós fazemos todos os anos em algumas partes da cidade, a gente fazia nos bancos das faculdades, nas escolas públicas do Estado de São Paulo, aqui da região de Jundiaí, nós distribuímos mais de 30 mil cartilhas da Lei Maria da Penha em toda a cidade de Jundiaí e aglomerado urbano. Houve um avanço e grandes relatos que chegou uma mulher uma vez e falou assim, olha, eu coloquei a cartilha em cima da minha mesa em casa, meu marido pegou, olhou e a partir daquele momento ele percebeu que eu tinha acesso a essa informação e parou de bater em mim. E outros tantos relatos que nós acompanhamos o tempo todo. Então, doutor Wagner de Gabó, tem todo o nosso apoio nas escolas que começa tudo, então, pode contar com o meu apoio nessa luta porque é uma luta da sociedade, não é a luta minha, não é sua, não é das mulheres, é de todos nós. Então, parabéns pelo projeto, pode contar com o meu apoio. O projeto continua a discussão em votação. com o meu apoio. Com 16 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto. Vamos passar aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Requerimento ao plenário número 128, 2018, de autoria do vereador Cícero Camargo da Silva. Informações do Executivo sobre a aplicação da Lei 8.820, de 2017, que prevê nas unidades municipais de saúde, livro para reclamações e sugestões. O requerimento está em discussão. Em votação. com 16 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. tem a palavra o primeiro orador inscrito, vereador Fawaz Tarra. Questão de ordem, presidente. Então, nosso novo vereador chegar à tribuna. Questão de ordem, vereador Cícero Camargo. Quero dar os parabéns aos feirantes que têm uma luta muito honrosa para sempre, que estão levando os melhores produtos a todas as feiras e varejão, principalmente ao marco, porque dia 25, sábado, agora, para o dia dos feirantes. Quero dar os parabéns aos feirantes que sempre atendem a gente, a gente andando ali na feira, sempre com o sorriso no gosto, sempre alegre. Quero dar os parabéns a todos os feirantes e, principalmente, ao Marcos, lá do Eloy Chaves. O Marcos Espinaide. Obrigado, presidente. Tem a palavra o primeiro orador, vereador Fawaz Tarra. Mais uma vez, boa noite, vereadores, público presente, público que nos acompanha em casa, que me traz hoje aqui na tribuna para falar. São algumas indicações que a gente vem fazendo ao Executivo, são fundos importantes, gostaria de bater um papo com os senhores vereadores, com o público que está em casa também. primeiro é um assunto que é curto, mas que vem alarmando quem é da região aqui do centro, que é a questão dos escorpiões. De um tempo para cá começaram a aparecer muitos escorpiões e a gente foi descobrir que também tem outras regiões da cidade que têm esse mesmo problema. A gente fez uma indicação para que fossem tomadas algumas atitudes, porque estava muito intenso a questão do escorpião aqui na cidade, tendo muita reclamação, um vídeo rolando, então a gente pediu que fossem tomadas algumas providências. Eu mesmo moro aqui no centro, uma vez encontrei um filhote escorpião na lavanderia de casa, então é algo perigoso. A gente tem filho pequeno e também fica bastante assustado. A gente pede que sejam tomadas algumas atitudes. E também o segundo assunto que gostaria de falar é sobre a amamentação. nós tivemos agora recentemente a semana da amamentação, tiveram eventos, diversos eventos na cidade, várias discussões, e eu também fiz duas indicações para a prefeitura. Uma delas é para que o servidor público, no caso, a servidora pública, tivesse um local especial na prefeitura para que ela pudesse amamentar. Então nós sabemos que várias empresas têm, vários setores da sociedade têm esses espaços, mas, na verdade, foi até algumas munícipes, servidores que pediram que fosse estudado um local reservado para que a mulher pudesse amamentar. Óbvio que nós sabemos que qualquer lugar é o lugar correto para a amamentação, mas foi até um pedido das próprias servidoras que tivessem um local reservado até se a mulher precisasse retirar o leite por excesso ou por algum motivo, tivessem onde armazenar esse leite também, enfim. E outro assunto em relação à amamentação foi feito um pedido pelo gabinete que a prefeitura estudasse uma maneira de reduzir a jornada de trabalho para que as mães pudessem amamentar até pelo menos dois anos de idade. N estudos falam da importância da mulher e da mãe amamentar. Trouxe até um dado importante. O aleitamento materno reduz em 13% a mortalidade até os cinco anos, evita a diarreia, infecções respiratórias, diminui o risco de alergias, diabetes, colesterol, auto-hipertensão, leva a uma melhor nutrição e reduz a chance de obesidade. Além disso, o ato contribui para o desenvolvimento da cavidade bocal do pequeno e promove o vínculo afetivo entre a mãe e bebê. Então, são N vantagens da mãe poder amamentar até muitos anos de vida da criança. E, por fim, gostaria de falar aqui de um assunto que foi sancionado recentemente no Rio de Janeiro, através do vereador, uma lei que proíbe a fabricação dos comerciantes usarem canudos plásticos nos seus estabelecimentos, forçando que esses comerciantes pudessem colocar um material mais ecológico para os seus clientes. Gerou muita discussão, muitas pessoas reclamam, criticam, mas existem dados técnicos que falam o quão grave, o quão pesado é o acúmulo desses materiais na natureza. Então, os canudos comuns, além de não serem biodegradáveis, contém birresfonol A, que é um produto químico que comprovadamente leva a distúrbios e até tipos de câncer. Existem alguns dados alarmantes em relação a isso, que fala da quantidade de lixo que produz. hoje, aproximadamente, um quinto do lixo é composto por embalagens. São 25 mil toneladas de embalagens que vão parar todos os dias nos depósitos de lixo. Esse volume, segundo o manual, encheria mais dois mil caminhões de lixo que, colocados um atrás do outro, ocupariam quase 20 quilômetros de estrada. Então, é um dado alarmante que parece que é brincadeira, que é, enfim, uma piada, mas não é. O canudo, a longo prazo, vai se acumulando diversas, muitas toneladas desse material e a gente sabe que a natureza não absorve. E, por fim, só um recado em relação ao projeto que aprovamos hoje do PIPA, que é um projeto muito importante, principalmente para as pessoas que não têm condição de pagar esses débitos, mas também gostaria de valorizar aqueles que pagam em dia, que também é importante, senão parece que, enfim, só quem é inadimplente tem essa vantagem, mas lembrando que a pessoa que paga em dia também é correta, merece ser lembrada, porque senão dá a impressão que essas pessoas estão erradas e não pagarem em dia e deixar depois para vir um parcelamento. Obrigado, presidente. Essas são as minhas palavras. Boa noite a todos. Muito obrigado. Próximo orador, vereador Albino. Questão de hoje, seu presidente, até o Albino ir ali. Pode falar. Quero tirar meu nome do grande expediente, mas antes disso, gostaria de convidar todos vereadores, familiares, pessoas que estão nos assistindo, para a festa das nações, que começou sábado passado, agora, na Cidade Nova. Então, se quiser participar, tem comida muito boa, é uma festa de família, dá para levar toda a família. Gente, então está todo mundo convidado. Eu gostaria de tirar também meu nome do grande expediente. Ok, vereador. A palavra é o vereador Albino. Boa noite a todos. O que me traz aqui é rápido, presidente. Só que fazer o convite amanhã, que vai ter audiência pública, do nosso projeto, que é o de seguro garantia. Esse projeto é um projeto muito importante para a nossa cidade. Ele também é conhecido como performance bond e o projeto anticorrupção. Esse é um projeto que nos Estados Unidos já existe há mais de 100 anos, que exige todas as obras públicas e contratos de prestação de serviço de valor elevado, um seguro. E isso garante com que a obra seja concluída. Nós temos hoje no Brasil quase um trilhão de prejuízo, um trilhão de reais de prejuízo. Então, o que traz a gente a apresentar esse projeto é que nós queremos que Jundiaí seja um exemplo, um exemplo para o Brasil, que a nossa prefeitura, o nosso poder executivo, então, nos seus contratos de prestação de serviço, nos contratos de obras, que, então, se exija essa contratação. Porque hoje todo mundo sabe que uma obra pública é a mais cara que existe. E com o seguro garantia, a seguradora vai ser um fiscal também do contrato. Ela vai ser uma terceira pessoa dentro do contrato e vai fiscalizar. Então, esse é o projeto que nós vamos apresentar. amanhã tem essa audiência pública. Então, eu convido a todos que se interessem pelo assunto, que se interessem pela lisura do nosso país, da nossa cidade, e compareçam amanhã para apoiar e debater e apresentar também alguma ideia a respeito do projeto. São essas minhas palavras, presidente. Próximo orador, vereador Cristiano Lopes. Antes da fala do vereador Cristiano Lopes, eu gostaria aqui de pedir atenção aqui da Prefeitura de Jundiaí, referente à febre maculosa e o aumento de índice de carrapatos em locais públicos. Já foi interditado a um local, o parque da cidade, mas me preocupa muito a questão das escolas públicas da cidade. Uma das escolas é o CAIC, que tem muitas capivaras naquela região ali. Também no Fazenda Grande tem alguns locais ali que estão cheios de carrapato, então, que a Prefeitura, que quem está nos acompanhando aqui, possa dar uma atenção para isso, porque pode trazer problemas gravíssimos à nossa cidade. com a palavra o vereador Cristiano. Boa noite, presidente Ed Carlos, boa noite, vereadores que estão aqui na casa, boa noite, público que nos acompanha presencialmente pela TV e pela rádio. Hoje eu trago algumas informações importantes sobre os cursos profissionalizantes. Nesse final de semana nós realizamos o terceiro módulo dos cursos gratuitos de qualificação profissional em gestão de equinocultura, o curso de domador de equinos se encerrou neste domingo. A última aula do curso de domador de equinos aconteceu lá no rancho Dom Quixote. Aproveito para agradecer toda a família Farina, a família Vendrame, que foi muito importante, cedeu o espaço para nós nesta realização deste terceiro módulo. Quero cumprimentar e agradecer a zootecnista Anitta, a veterinária Luciana, o domador Gilmar Vendrame, irmão do meu companheiro, amigo Gilson Vendrame, pessoas no qual contribuíram voluntariamente nesta formação dessas pessoas, dessa qualificação profissional na área dos equinos. em 2018, já tinha acontecido dois cursos, administração de aras e também de tratador. E mais de 120 alunos receberam diplomas nesses três módulos. Em novembro, ainda teremos o curso de casqueamento e ferrageamento. O Mercado Equest está crescendo muito e precisa de novos profissionais. mais estou muito feliz de poder estar podendo participar deste momento tão importante para o mundo Equest. É uma satisfação muito grande de ter feito uma lei, participando da formatação da semana Equest e estar trabalhando para fomentar esta cultura. O sonho do Parque Rural começa a ganhar formas e esta semana que vai entrar nós temos uma reunião junto com o gestor Eduardo Alvarez, onde é a gestão que cuida desse processo de licenciamento junto à CETESB, sabermos as dificuldades que é esse licenciamento, mas, ao mesmo tempo, também temos muita confiança que Jundiaí, nos próximos meses, terá início a esse novo equipamento para oferecer para que essa gama tão grande dos equinos e das pessoas que vivem essa cultura possam ter um espaço para, então, a realização dos seus eventos. Esse agradecimento que eu faço especial ao Eduardo Alvarez, que é o gestor do agronegócio, também retribuo ao amigo Roberto Delor, ao veterinário, ao médico veterinário que tem me ajudado muito na construção desse parque, como tantas outras pessoas que voluntariamente estão se dedicando nessa construção, a Clara Magalhães, que é a coordenadora da Unidade de Formação Inicial e Educação Continuada do Centro Paula Sousa, a Clara tem dado todo o suporte através do Centro Paula Sousa na formação dessas pessoas, desses adolescentes, que muitos já estão sendo encaminhados para o mundo do trabalho através desse diploma que o Centro Paula Sousa oferece ao termo de cada módulo realizado. e outra discussão que eu trago para conhecimento de todos é o projeto que nós estamos preparando, que é o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, uma proposta de emenda à lei orgânica do município, que vai tratar, então, do desenvolvimento econômico da cidade. E, desde ontem, como hoje também, nós saímos já a campo visitando as entidades, as instituições que trabalham com o desenvolvimento da cidade. Na data de ontem, eu estive na prefeitura, a qual já levei o projeto, o nosso Plano Municipal de Desenvolvimento, onde eu fiz uma reunião, em juntamento com o prefeito Luiz Fernando Machado, com os gestores Antônio Parimoski, doutor Gustavo Marissael, José Carlos, José Galvão Braga, o nosso conhecido como Tico, a quem eu levei para fazer uma apresentação já dessa proposta, desse Plano Municipal de Desenvolvimento. E, na data de hoje, nós andamos também em algumas entidades, entre elas a CDL, que foi recebida pelo presidente Edson Maltoni, que muito nos agradou, que muito bem nos recebeu também, e deixando uma cópia já do projeto, lembrando que esse projeto, esse texto, é básico para que possam ainda ser feitas as discussões em cima. Estivemos também na Associação Comercial de Jundiaí, através do nosso amigo presidente Elton Monteiro, que também muito bem nos recebeu lá na sede da Associação Comercial, e onde nós deixamos a cópia. E, no finalzinho da tarde, logo às quatro e meia da tarde, hoje nós também tivemos no Ciesp, onde tivemos a oportunidade de estar com o presidente dessa entidade, o Marcelo Cerezer, juntamente com alguns diretores que estavam lá, porque hoje tinha uma discussão muito bacana referente ao lixo, e como se destina, a essa questão. E era uma palestra entre os industriais, de uma forma muito bem recebida, nós fomos lá também. Quero agradecer a todos esses que me receberam nesse momento de discussão, de início de discussões, para a gente, no dia 17, então, de setembro, nós podermos estarmos fazendo a nossa audiência pública. Quero cumprimentar e agradecer a presença do Bajo, do Manzini, e do Gleis, que foram pessoas que me acompanharam nessas visitas, juntamente com o nosso amigo Wagner Soares, que contribuiu na formação desse projeto de lei, dessa PELOG, na verdade, não é um projeto de lei, é uma PELOG, que vai dar o direcionamento e as diretrizes para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, são essas minhas palavras, presidente Ed Carlos, agradeço a oportunidade e desejo boa noite a todos. Com a palavra, vereador Douglas. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui também em casa. Minha fala, bem breve, aqui, chamar a atenção de toda a população a respeito desse projeto que foi aprovado aqui hoje, o PIPA, Programa Incentivado de Parcelamento de todos os débitos que o munícipe tiver com a prefeitura municipal de Jundiaí, tem essa possibilidade de parcelamento e esses parcelamentos em condições especiais, muitos dos casos com os juros reduzidos. Então, é algo muito importante porque, diante do contexto que nós estamos vendo de inadimplência, situações de dificuldades financeiras, normalmente as pessoas vão deixando acumular e acumular os débitos com a prefeitura. Então, esse programa vem em uma boa hora, nós estamos nos aproximando da primeira parcela do décimo terceiro e é uma oportunidade também para que o munícipe coloque em dia os débitos com a prefeitura em condições especiais. e aqui eu quero informar para todos que esse projeto provavelmente ele seja publicado ou amanhã, na quarta-feira no diário oficial, ou pode ser na sexta-feira, que nós temos a outra publicação no diário oficial e aí os munícipes podem procurar o Poupa Tempo. Lá no Poupa Tempo nós temos ali o departamento de débitos da prefeitura e você vai lá e você vai poder fazer um levantamento das possibilidades de parcelamento de todo e qualquer débito que você tenha da sua casa ou qualquer outro tributo que tenha com o município. Então, é muito importante a partir de sexta-feira no Poupa Tempo. Todos os atendimentos serão realizados lá no Poupa Tempo e é uma oportunidade para sanar todas as dificuldades. só isso é a minha fala, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Leandro Palmarini. Obrigado, senhor presidente. Queria, primeiramente, parabenizar o vereador Wagner Ligabó, vereador Cristiano Lopes pelos projetos, pela excelência dos projetos aprovados nessa noite. Parabenizar o prefeito Luiz Fernando pelo PIPA 4, que possibilita o parcelamento das dívidas de IPTU e ISS com desconto das multas e juros, principalmente para as pessoas que pagarem à vista e em algumas outras condições também favoráveis. Dadas as condições da economia do nosso país, acho que é um projeto que vem em boa hora. e queria aproveitar, senhor presidente, para colocar, como a gente não cansa de falar, a importância da castração nos animais, juntamente com a identificação e os programas educativos nas escolas sobre posse responsável. Somente com essas três ações teremos uma diminuição no médio prazo de tempo do número de animais abandonados e do número de casos de maus-tratos verificados em qualquer município. Não tem outra forma que não passe por essas três ações e, se possível, de formas integradas. E, nesse sentido, eu apresento para vocês o resultado, como eu já falei no início dessa sessão, do 11º mutirão que fizemos, eu, como fundador da ONG Bicho Legal e atualmente voluntário, no Colégio Pedro de Oliveira, em que 150 animais foram castrados identificados e as famílias assistiram a um filme especialmente feito através de uma animação com dicas de alimentação, de saúde, dicas de comportamento, de como lidar com o comportamento animal, dicas de lazer com esses animais, como levar esses animais para passear, cuidados com os dias quentes, enfim, essas famílias receberam instruções importantíssimas para o convívio diário com os seus animais. Lembrando que o mutirão teve a castração de cães e gatos e foi no Colégio Pedro de Oliveira. E deixando aqui um recado para o próximo mutirão que vai ser, as inscrições vão ser no dia 1º de setembro, das 9 às 11 horas, na Agrolipe, lá no Medeiros. Então, esse próximo sábado, as inscrições do próximo mutirão que destinam-se à população de baixa renda, pessoas que tiram os animais das ruas, todos os animais adotados das ruas, e animais de ONGs ou protetores independentes. Então, esse é o objetivo do mutirão. Lembrando que, quando a pessoa faz a inscrição, a pessoa já recebe as orientações do pré-cirúrgico e já sai com o horário agendado, cujo esse mutirão, a inscrição será agora dia 1 do 9, e o mutirão será no dia 23 do 9. Então, fica aqui a dica para as pessoas, quem realmente precisar. Permite a parte, vereador. Pois não, vereador? Só para esclarecer uma dúvida, até minha também, quando feitas essas inscrições, tem alguma taxa? Tem uma taxa porque o mutirão é da ONG, o mutirão não é da Prefeitura. Então, é uma taxa, a ONG não ganha um único real em cima, é uma ação voluntária, são 20 integrantes da ONG hoje que fazem esse serviço e é um mutirão a baixo custo e é destinado justamente à população de baixa renda e pessoas que adotam animais das ruas. Por isso, essas que teriam o direito ao mutirão de castração. Desculpe, eu não tinha ouvido falar que era da ONG não na Prefeitura, por isso que eu fiquei na dúvida. É, não, é o mutirão da ONG. Mas a taxinha está meio ainda pesada, não é, vereador? Eu acho que poderia tentar, nós tivemos aí várias reclamações, mas, poxa, mas esse valor ainda não está compatível à renda da gente, mas poderia estar estudando, não sei se há essa possibilidade. Na verdade, vereador, sai um quinto, um sexto do valor de uma castração normal, é um valor bem acessível e um detalhe, já com o microchip. As pessoas esquecem disso, então já tem o microchip. Então, é uma ação de grande importância. Os valores, as pessoas que quiserem saber, isso está no Facebook da ONG Bicho Legal, e através do e-mail bicho.legal.com.br. Só lembrando que é uma ação de utilidade pública, até porque a ONG é de utilidade pública. Então, só reforçando, que sem castração, e uma coisa mais importante de tudo, a castração previne uma série de doenças, inclusive o câncer, em vários animais. Lembrando que esse é o 12º, vai ser o 12º mutirão da ONG, já são quase 2 mil animais castrados, senhor presidente, com 100% de êxito, vereador Arnaldo. Não tivemos uma única baixa. Então, isso é um motivo de orgulho para todo o grupo. Então, é uma coisa que a gente gosta de falar, porque, como qualquer procedimento cirúrgico, envolve riscos. e o filme, essa animação que foi feita, foi feita através de um estúdio de produção, em que foram colocadas todas as situações do cotidiano, em que as pessoas mais têm dúvidas com os seus animais. Então, fica aí a dica para esse mutirão que vai atender aos animais, preferencialmente da região do Medeiros. São essas minhas palavras, para o senhor presidente. Próximo orador, vereador Rafael Antonucci. Estando presente, solicito aos vereadores que registrem a presença para o encerramento dessa sessão. Muito bem. Muito bem. Essa? Aqui é essa. com seis vereadores presentes, 13 ausente, e sobre a proteção de Deus está encerrada a presente sessão.